Sabe que tem meia dúzia de pessoas que não estão tão interessadas contra a outra. E estou usando meia dúzia que parece ser bem bonzinho, tá ligado? Mas é muitos, cara. É conservador. Porque a gente sabe que são poucos que pagam o preço. Vocês veem aqui. Eu duvido que alguém levante um pouco. Porque o mercado é difícil de operar. Não é difícil, cara. Só que assim, você tem que no mínimo levar a parada séria. Fazer todo dia a mesma coisa. O que deixa até chato, mas é assim. Talvez um mentor meu falou, sinceramente eu não lembro quem foi, mas ele chegou para mim, para mim não, num vídeo e falou assim, cara, o mercado para você só vai se tornar algo profissional quando você acordar. Aí 30 dias depois, pelas regras, né? Aí que eu obtive o saque. 42.699 reais e alguns centavos. Dois meses depois, após comprar o custo dele, né? 470.000 reais. Aí eu te pergunto, você sacou, nesse ano, 470.000 reais de janeiro para cá. O que é que você fez com essa grana aí? Meu nome é Yuri. Eu moro, hoje eu estou morando em Nova Veneza, que é do lado de Goiânia, né? Eu conheci o mercado já tem um bom tempo. Eu trabalhei em mesa proprietária de B3. Quando foi que tu entrou no Prêmio? Acho que foi em janeiro. Desse ano ou dá uma passada? Desse ano, eu nunca tinha visto essa grana na minha vida. Porque eu sou de família humilde aí. Tem amigo meu aí que entrou aí na live também. Pô, sou de família humilde. Meus pais eram, plantavam hortas de tomate. E assim, eu tive paciência que eu coloquei na minha cabeça. Eu quero me ver disso. Eu não quis fazer faculdade. Qual foi o saque que você fez do valor? Foi o primeiro que foi quanto? Foram 49K na MFF, 22K na Proforex e 25K na TFT. Foi no total foi isso. 96 mil dólares. Vou por aqui, vezes, 4 e 90. O dólar está um pouco mais, mas eu estava... Vou botar aqui 490. 470 mil reais. Aí eu te pergunto, você sacou esse ano? 470 mil reais de janeiro pra cá. O que é que você fez com essa grana aí? Primeiro eu paguei a dívida que eu tinha com a receita. Foi bem alta aqui. Comprei um apartamento, tá alugado, né? Comprei um carro que eu gosto, que é a BMW, né? Foi muito bom. Então, assim, você fala assim, pô, vou entrar. Aí você entra, aí você fala assim, Cara, eu preciso pagar tal coisa. Você fica preocupado com isso. Aí começa, a grana começa a sobrar. É absurdo, você entendeu? E aí quando o Rafael começou a falar da mesa, quando ele falou, eu já entrei com uma conta de 10K. Foi bem tranquilo. Eu passei, acho que em 11 dias. Já fiz saque na mesa proprietária, antes que eu já fazia com o mercado tal. Ah, o que eu gosto muito do Rafa, assim, além da estratégia, é que ele vai direto ao ponto. Ele não fica enrolando, dando voltas, desenchendo. Como é que foi esse saque, o primeiro saque que tu já fez? Cara, foi assim, eu entrei no prêmio em março, aí eu entrei na mesa real e foi em julho. Agora é em julho, pô. Aí passei, os meus 15 dias eu fiz 0,50%. Jogando baixo, jogando baixo. Eu queria pegar o reembolso, porque eu entrei pro prêmio com, tipo, com dinheiro contato, tá ligado? Eu entrei uma grana legal no passado, aí eu já tava assim, então, um par, já. Daí eu dei o gás no prêmio. Ou eu vivo disso, ou já era. Já sacou o dinheiro na mesa? Já, pô. Tirando a comissão, deu uns 4 pontos. 4 mil reais. É, mais ou nem pouso. Quanto é que tu... Fala pra galera, quanto é que tu fez hoje, naquele print lá que cê mandou na sala? É, mas foi dois mil e poucos, pô. Foi dois mil e poucos horas. E tá rolando ainda, não fechou a operação, não. Boa, vai dar mais ou menos. Até agora tá dando mais ou menos mais de 10 mil reais, então. É, dando mais sim. Comecei em 2019, início de 2019. E aí, em agosto de 2019, eu comprei o prêmio da T7. E aí, desde então, eu tenho operado com as estratégias da T7. Como é que é a tua experiência ali dentro do prêmio? Vai, da sala? Vai direto a um ponto, entendeu? Então, assim, hoje, quando eu vou operar, eu tenho, hoje, eu tô com uma certividade até na mesa, eu acho que de 87%. Eu passei com essa média, né, 87%. Então, assim, a confiança é muito grande. E hoje eu tenho operado mais o ouro do que eu, no GBP, né, do que o Jota. Então, assim, o ouro é bom porque você busca sempre um pouquinho mais. Ele é mais caro, mas compensa um pouquinho mais. Deixa eu perguntar, quais são os teus planejamentos para esse ano de 2023? O que é que você pretende fazer? Na real, já tô fazendo um teste de outra mesa, a conta é de 100K, já tá rolando. Tô na primeira fase terminando. E aí, depois, com essa conta, passar um tempo, ela tem um plano de escalagem muito bom. Vou escalando ela, vou usar ela como conservadora, como você falou aí, pô, é 100 mil dólares. Se eu tiver fazendo 5% ao mês constantemente, tem nem o que dizer, né? Aí, fazer outro teste de outra conta, que aí eu já vou usar mais, digamos assim, agressivamente, porque é... E aí, isso, tá ligado? É o plano que eu tenho pro ano e pra frente. E aumentando cada vez mais. Aí, 30 dias depois... Alô? Eita, alto, hein? Boa noite, boa noite, boa noite! De novo, agora é pra galera do chat que tá em casa. Ô, Fernando, onde é que eu vou ver o chat aqui? No celular mesmo, não? Queria dar umas boas-vindas pra galera que tá em casa. E já dei boa noite pra o pessoal do Premium que tá aqui. Todo mundo aqui é Premium, né? Todo mundo? Porra, que massa, velho. É muito bom você falar com pessoas inteligentes. Ai, é. Porque você fala na internet, cara, você fala na internet, mano. Quando você... É porque vocês não tem noção. Vocês, às vezes, estão ali comigo na live, no Instagram e tal. Vocês acham que não tem porra nenhuma, cara. Quando você fala pro público na internet, geral, que não conhece trade ainda, é uma merda. Porque o pessoal sabe porra nenhuma. Tem ideias muito erradas, tá ligado? Do que é o mercado financeiro. Do que é que a gente faz. E você dá trabalho, cara. Mas, tamo aqui, né? O pai dos burros. Pessoal, se você está em casa, deixa um like aí, depois de eu chamar todo mundo de burro. E comenta aí... Cadê o... Eu quero ver o... Porra, mano. Tem que ver o chat. Deixa eu ver aqui no meu celular. Dá uma boa noite pra Fernão também. Fernão, se apresenta pra galera que tá em casa aí. E aí, galera que tá em casa. Boa noite, boa noite, boa noite. Eu sou o Fernão. O famoso inteligência artificial que nunca aparece. Professor do prêmio. Tenho a alegria e grata satisfação de ser professor dessa galera que tá aqui. Que vieram fazer um treinamento comigo e agora com o Rafael. E estou aqui à disposição. Vou trocar uma ideia, resolver alguma questão, responder alguma pergunta, alguma coisa aí. Beleza? Agora vamos deixar o pai de vocês aí falar. E vamos ver o que vai acontecer. Agora vocês repararam que o Fernão, quando ele fala, é muito gay, né? Não tem como, velho. É, mas eu sou ativo da relação, tá? Ai, ai. É, agora eu tô vendo o chat pelo celular. Depois vê se arruma, Henrique, alguma tela, sei lá, notebook, não sei. Ou então põe aqui no retorno e divide a tela, sei lá. Pessoal, dá boas-vindas a todo mundo que tá aí, em casa. E lembrando... Ih, é isso aí. Bota essa porra aí. Hoje, pra quem tá em casa, tem sorteio de um teste de 100k no final da live, tá? Quanto é que custa um teste de 100k hoje, velho? Quem sabe aí? 500 dólares? Por aí. Por aí. 500 dólares. É, por aí. Então, por dólar cinco e pouquinho, com taxa, com tudo, 2.500 reais. Cara, 2.500 conto na tua mão. Então, a gente vai te dar um teste de 100 mil dólares. 100 mil dólares? Mano, 100 mil dólares dá pro cara fazer muita coisa, não? Cara, resolve a vida de qualquer um. A não ser que o cara tenha feito muita merda. O cara faz 8% pra passar na fase 1, né? É. 8%. 8 e 5 na 2. 8 pau. 8 mil dólares. Imagina o cara tá na real, 8 mil. Fez 5, tá quanto? 40, né? 32, quase 50 mil reais, mano. 40 conto. 8%. É. Muda a realidade de qualquer um. Muda. Não tem um que esteja nos escutando que 40 conto não vai mudar a realidade. A não ser que o cara seja milionário. Mas se ele é milionário, ele não tá escutando a gente, né? Mas o cara que é milionário, o cara faz questão de 400 reais, né? Não vai fazer de 40 mil? Lógico que faz. É, faz. Ele não vai mudar a vida do cara, mas ele faz questão. Ô. Faz. Paga a família número 2, né? Ah, tá doido. E outra coisa, hoje a gente vai abrir também as vagas do prêmio no final da live também. No final não, na metade mais ou menos. Pra gente ficar trocando ideia depois também. Hoje a gente vai abrir as vagas do prêmio e todo mundo que entrar no prêmio... Onde é que tá a câmera ali? Oi Henrique, qual é a câmera que tá em minha cara? Aquela ali, a grandona? Todo mundo que tá no prêmio hoje, a gente vai dar um teste de 6K, de 6 mil dólares. Então, assim, isso não é mais sorteio. Você entrou no prêmio hoje, eu vou te dar um teste de 6 mil dólares. Que é bom também pra começar. E cara, inclusive, hoje na live vai ser o assunto da live. Isso aqui é pra vocês que estão aqui também presencialmente se ligar nisso. Quantos aqui já passaram na mesa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E Letícia? Letícia é a que mais passa na mesa. Você perde, aí depois passa de novo. Mas tá ali. Não ria não, Frank. Também você já passou uns 30 já. Então, assim, galera. Hoje, cara, a gente vai... Cara, hoje a gente tava preparado nessa live, na verdade. Não hoje, né? Lógico. Mas umas semanas atrás. E eu tava junto com minha irmã que trabalha com a gente. Eu falei assim, velho, eu queria passar pro pessoal não exemplos de planilha. Tipo assim, ah, se você investir tanto, não sei o quê. Não, não, não. Eu nunca gostei de planilha. Eu queria mostrar pra galera aqui pessoas reais. O que essas pessoas fizeram. Porra. Vocês viram o caso de alunos nossos que compraram até casa, tá ligado? Com dinheiro de mesa. Dois alunos compraram casa. Pelo menos os que a gente sabe. Que falam com a gente. Compraram casa. Então, como é que eles começaram? Qual foi o teste que eles compraram? Qual foi o gerenciamento? O que é que eles fizeram, tá ligado? Pra chegar nesse valor. Pra chegar nessa quantia, tá ligado? O Yuri lá de Goiânia sacou. Já deve ter passado de meio milhão já esse ano. Ah, já passou, né? Quando ele nos falou, tava perto de meia milha. Já faz o quê? Uns dois meses? Ah, já passou então. Já passou, certeza. O cara sacou mais de meio milhão de reais esse ano, velho. Comprou a BM. Aí foi lá em Goiânia me ver. Na corrida lá. Deu a ventania. Caiu um todo em cima do carro dele. Ele fodeu o carro inteiro. E não digo nada, viu? Quando ele falou isso pra gente, ele tava namorando. Logo, logo. Acho que ele casa, tá? Virou um partidão ele, né? Hã? Ele tava namorando na época que ele passou... A pessoa está de olho no cara já, velho. Agora não. Ele vai casar, brother. Ele vai casar. Virou um partidão. Não, ele tava na Austrália. Passou 28 dias na Austrália. Ele é a gata dele. Hã? Ele foi namorado. Foi ele e a mulher dele. E cara, olha que foda isso. Tipo, a gente vê essas paradas na internet e acha que... Não, o cara tem que fazer dropship, PLR, esses golpes aí. Não. O cara tava só com o celular operando, mano. Ele falou, Rafa, a maioria dos trades era só com o celular. Seguindo o take tips e o caralho. Isso que eu ia falar. Inclusive, na Austrália, a grande maioria dos trades que ele fez foi utilizando o take tips. Só fazendo o gerenciamento que ele aprendeu conosco, que é gerenciamento foda. Foi. E se fazendo isso. Não, ele é, velho. Pegava o gerenciamento que a gente... Vocês passam lá pra gente e tal. Conseguia fazer pelo celular a maioria. E o cara passou 28 dias na Austrália, mano. Cara, é algo assim que você fala assim, porra, não tem como ser verdade isso. O cara fez, tá ligado? E, porra, a gente tem vários casos, cara, que antes, ó, bem antes de todo esse hype, todo ano passado e tal, eu sempre, quando falava da minha história do mercado, porra, eu tentava buscar o máximo como eu comecei, a quantidade de dinheiro. Tentava lembrar, cara, de todo o passo que eu dei, de tudo, exatamente tudo. Pra tentar passar pra vocês o mais próximo possível do que eu vivi. Só que, velho, sabe o que é uma verdade? Que eu comecei em 2011. Hoje é outro mundo. Hoje é outra realidade, tá ligado? 2018 já era outra. 19 já era outra. 20. Hoje, 23, 24. Fudeu. É outro mundo. Literalmente outro mundo. Então, o que aconteceu nesse ano, 2023, cara, vai ficar marcado no mercado pelo resto da história de todo mundo. Inclusive da minha, velho. Porque, quando eu comecei a ensinar, 2017, comecei a ensinar, mano, era de regra. Fernão, começou hoje, cara, bota sem conta na corretora, se ali, projeto consistência, aquela chatice toda. E o cara ia lá e tal. Pra quando ele pegasse confiança, ele tava com o trabalho dele comum, normal. Ele ia lá, pegava o dinheirinho dele, colocava, começava a operar e tal. E não sei o que. Um dia, Deus, quem sabe, ele vai ganhar uma grana. Puta que pariu. Pra ter muito dinheiro na conta, pra quem sabe um dia ele começar a sacar e não perder o dinheiro. Porque não tem... Drawdown é 100%, é o toba. Não tem negócio de ser, ah, porque é 5%. Não existe isso. É o dinheiro todo, mano. Quando você opera o teu próprio capital, 100% do risco é teu. Não tem mesa de risco, não tem ninguém pra te zerar, não tem e-mail que chega lá, ah, você passou dos limites. Porra nenhuma. Então, essa era a trajetória. Mas hoje, meu Deus, cara. Hoje, o cara com 200 reais, 220 reais, faz um teste de 5K, como eu vou mostrar daqui a pouco aqui. E o cara vai galgando, 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 pegando mais testes e passando e sacando. Cara, mudou, mudou o real de todo mundo, tá ligado? Mudou. Quem que já fez saque? Nas mesas? Desde quanto? 100 dólar? Letícia sacou quanto, Letícia? Mil dólar? Cara, mil quanto, tá ligado? Dá 5 mil reais. Foi o primeiro saque que você fez no mercado? Ah, não fala de OB, não. Pelo amor de Deus. Chega o microfone ainda lá, galera? Joga. Ou então vai passando na mão, acho que é melhor jogar, né? Tem outro, não? Tem, Henrique? Três microfones? Para ficar um com o Fernão, outro da galera. Eu já tinha feito saque, só que em conta pequena, que eu tinha, com capital próprio, quando eu comecei. Quanto foi na conta pequena? 100 dólares, no máximo. 100 dólar na conta real, pequena, tá? E na mesa sacou mil dólares. É, de 10 mil dólares. Essa é a diferença, cara. 100 vezes mais, tá ligado? Foi 100 dólar? Foi 100 dólar que ela falou? Ah, então 10. Da MFF lá? Puta, não fala disso, não. Eu estava com 28 mil dólares para sacar lá. E segura. Vai fazer o quê? Mas, cara, hoje a gente... Cara, o que a Letícia falando ali sobre a diferença, tá ligado? De você começar... Por maior exemplo, cara. Isso aí é um dos centenas, tá ligado? Que a gente tem. De quanto o cara sacava... Porque assim, sabe o que é que eu lanço, galera? Sabe o que é com a realidade? É que todo mundo aqui se esforça, tá ligado? Todo mundo se esforçado pra caralho. Mas, chega um momento da nossa vida, cara, que a gente tá se esforçando tanto, 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 que a gente olha pro resultado e fala assim, cara, não condiz. Olha o meu esforço. Olha o meu resultado. Por quê, mano? Eu tô aqui 24 horas, tá ligado? 24 horas estudando, operando, dando o meu corre. Você já teve essa sensação, velho? Com certeza. Com certeza. No início é o quê? Ah, no início, né? No início é normal isso. Você tá ali, ralando, 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 tentando se construir e a coisa não vai pra frente, não vai pra frente, você se esforça, você estuda, você treida e aquela grana que entra não é o suficiente, você quer mais, você quer mais, você não consegue, não sabe como fazer, você não sabe como resolver esse problema e você trabalhar por fora, que não é no mercado, pra conseguir mais grana, pra injetar no mercado e você fica naquela roda de samsara e a coisa não vai, não vai, não vai, e quando vai, demora, demora. E é foda. E é foda. E o que você vai fazer? A coisa demora, a coisa é muito demorada, a coisa demora pra acontecer. E é isso que hoje em dia tem como evitar. Sim. De uma forma muito simples, não é verdade? Cara, basicamente aqui, ó. Tô com 12 anos, 12, 12 anos de mercado, um, dois, três, cara, basicamente, é... Eu vou falar de mim, vou falar de mim. Eu vou dar nem exemplo de aluno. A quantidade de... Ó, puta que pariu. A quantidade de dinheiro que eu juntei pra operar, não meu. Eu não pego o patrimônio que eu tenho todo e não coloco numa conta pra operar, que eu não sou imbecil. Então, eu tenho uma conta, minhas contas, na verdade, que eu opero, dinheiro 100% meu e tal, não mesa. Cara, demorou, basicamente, 12 anos pra eu ter um capital, do qual, em 4, 5, 6 meses de teste de mesa, eu já superei. Em mesa. Convertendo pra real. Então, cara, eu tô falando o seguinte, a gente tá agora em outubro. Três meses pro ano acabar, tá ligado? O cara que tá vivendo de casa, eu quero que vocês entendam uma coisa. O que essa galera e o pessoal que tá em casa conseguiu fazer em nove meses desse ano, eu vou ajudar você que tá em casa agora a fazer essa porra em três. é simples, são três meses, são nove meses em três, nove meses em três. Eu fico, cara, eu fico perguntando, de vez em quando chega uns directs lá pra mim, né, no Instagram, Instagram é foda. Aí o cara vai lá e fala assim, porra, eu vi lá a tua live em janeiro, fevereiro, cara, então a turma do Prêmio lá, não entrei porque eu fiquei meio assim, mas agora não sei o quê. Só que esse CV é a quinta mensagem que o cara já manda exatamente igual, tá ligado? Aquele tipo de gente, cara, que fica esperando a parada, tá ligado? Só esperando, 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 tudo que tá acontecendo, tudo avança, tudo vai, e o cara tá ali esperando uma chance, uma oportunidade, valeu, uma chance, uma oportunidade pra poder fazer alguma mudança na vida, tá ligado? E o cara não vê que o melhor dia vai ser sempre hoje, velho. Aquela coisa clichê pra caralho. Mas, porra, qual o melhor dia de plantar uma árvore? Seria dez anos atrás. Eu tava visitando os condomínios aqui pra poder ver uma casa, ontem, e aí vi uma casa super top, é massa, o preço legal e tal. E aí a corretora perguntou, porra, você gostou, achou que é do condomínio? Eu falei, cara, casa é legal, mas o condomínio não é bom. Como não? O condomínio mais novo que tem aqui, Alphaville e tal, como é que não é? Eu falei, mano, olha pra rua, que tava um puta sol ontem, calor. Ela, tá, tem o quê? Você não vê uma árvore grande, crescida. Ela parou assim, ela falou, mas é porque o condomínio é novo? Eu falei, exato. Eu prefiro comprar num condomínio que tem há 30 anos aqui, 20 anos, porque você chega nos condomínios aqui antigos, cara, aborizado pra cacete, velho. Verão, tudo que é lugar. Você anda na rua pra correr, pra andar com cachorro e tal. Aquelas árvores bonitas que dão fruto, não sei o quê. Chega num condomínio novo, tá só aquela figueiriazinha assim, o fiapuzinho com aquele negócio amarrado, tá ligado? E o sol torrando. Tá! Então, é exatamente isso, cara. Pra você ter sombra daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, você tem que começar a plantar hoje, tá ligado? Tem gente que chega pra mim e fala, ah, Rafael, amigos meus, tá na internet já, amigos. Ah, eu deixei a faculdade. Saí da faculdade e agora não sei o quê, tô começando a operar, fazer outras coisas na internet e tal. Eu falo assim, cara, beleza, mas isso é mato, mano. Isso é mato. Todo mundo faz isso hoje. Eu queria ver tu fazer isso em 2007, 2008. Teve um desses amigos que em 2011, a gente tava sentado comendo um sanduíche, e ele chegou, assim, perguntei pra ele, ele começou a ter umas ideias de faculdade assim, que naquela época eu já via que não ia pra canto nenhum. Ele fazia, acho que era administração. E aí ele vira pra mim e fala assim, ah, então, depois que me formar, eu vou analisar as oportunidades de emprego que vão chegar pra mim e vou escolher a melhor. Eu falei, ah? Eu olhei assim, eu falei, não, mano, ele tá me zoando. Eu esperei ele rir e não riu. E aí eu vi que ele tava falando sério. E, cara, tem gente que em 2023 acha isso ainda. Porra, sempre tem que falar isso. Ah, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro. Porra, como é que vai ser esses três profissões sem faculdade? Não tem como. Lógico que vai fazer. Mas eu tô falando pessoas que nem a gente, cara. Que a maioria, eu tenho certeza aqui, que já empreendeu ou empreende, ou tem o seu negócio próprio, ou mesmo que trabalhe pra alguém, mas, cara, tem aquela coisa assim de, pô, eu quero ter meu negócio, eu quero ter minha independência, tá ligado? Todo mundo aqui tem esse pensamento. E, já que vocês têm, vocês estão no outro lado da história. Vocês estão no lado de pessoas que não têm aversão ao risco, vocês querem o risco. Porque, sabe, cara, o risco vai ser sempre proporcional ao sucesso. Se você quer ter muito sucesso, vai correr muito risco. Na internet, alguém quando fala, ah, o cara bilionário foi, a mansão dele foi apreendida, ou então, não sei o quê, porque não paga um imposto, e o cara, ah, mas esses caras só exploram as pessoas, não sei o quê. Claro, você também pode explorar, monta o teu negócio. Ah, mas aí também, ué, mas peraí, como é que você está falando do dinheiro alheio, da pessoa alheia? Não, monta o teu negócio, começa do zero, para você ver como é que é. Aí, ninguém quer, tá ligado? Então, aquela coisa, cara, vocês já têm, dentro de vocês, essa necessidade, essa vontade. Eu vou falar outra coisa, eu não conheço ninguém, 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 nunca, 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 que pelo menos ficou dois meses operando day trade, day trade, falando de bolsa, não, day trade, exatamente, e voltou para o mercado convencional ou para a vida normal sem entender exatamente o que era correr risco e aprender gerenciamento. Eu não conheço uma pessoa que faz day trade, cara, e depois pega o seu comércio, o seu negócio e quebra, e faz alguma cagada, porque aqui é tudo mais rápido. O que você aprende num comércio em 10, 20 anos, você aprende day trade em um. Porque quando você abre uma loja, por exemplo, eu tinha loja de suplemento de academia, essa porcaria, cara, pegava camisas, porra toda, vendia tudo lá. Só que comprava mercadoria, a mercadoria às vezes vencia, saia da moda as roupas e ficava naquilo e tal. A gente só ia saber se a loja estava dando dinheiro ou não, quatro, cinco meses depois, tá ligado? Day trade, mano, é 10 minutos, você abriu uma operação, estruturou, colocou, entrou a operação, andou, 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 dou loja, 5 minutos, 10 minutos, acabou, deu errado, fez alguma coisa errada. O mercado fez, não interessa, vocês entenderam. Então, o delay que o day trade dá é muito, muito, muito mais curto do que outros comércios, outros mercados. E o que vocês aprendem nisso aqui, cara, dificilmente vocês vão aprender em qualquer outra profissão do mundo. Porque as outras profissões, qualquer uma ou outra, elas trabalham para ganhar o dinheiro. Existe alguma coisa, essa empresa aqui, a Stetson fez essa caixa, a Samsung fez esse monitor, fez esse painel de LED, eles trabalham para o dinheiro ser uma moeda de troca. A gente trabalha diretamente com a moeda de troca, a gente trabalha diretamente com o dinheiro. Se a gente voltasse para o mil anos atrás, o mercado de forex, raiz, a gente estaria com as moedas de prata e ouro no bolso, trocando, tá ligado? Então, a gente consegue enxergar isso mais de perto, viver isso mais de perto. Pode falar. E a outra coisa é que essas empresas tradicionais ou trabalhos tradicionais, é muito difícil você escalar a sua fonte de renda. E esse é o grande segredo de quem quer enriquecer, saber escalar. Como é que tu vai escalar isso daqui? Como é que tu vai escalar isso daqui? Vai vender três vezes para o mesmo cara? Depois que ele comprar três vezes, tu vai vender mais três vezes? Como é que tu vai conseguir fazer isso? É muito difícil você botar a escala naquilo que você faz, principalmente se você é um cara que vende serviço. Se você é um cara que vende serviço, esqueça, você não vai escalar porque você só tem 24 horas, a não ser que você encontrata alguém que faça o que você faz tão bem quanto você e você faça com que essa pessoa venda o serviço dele para um terceiro e por um preço abaixo que você ganha em cima dele. Só que provavelmente ele não vai fazer isso, porque se ele tiver que fazer isso, ele vai fazer por si. Ele será um autônomo e não um funcionário seu. Então é muito difícil você pôr escala, coisa que no mercado financeiro pôr escala é a coisa mais simples que tem, desde que você aprenda a fazer como é feito. Sim. E eu não sei se vocês sabem ou não, cara, mas quando eu operava, lá em 2015 para 2016, nunca sei a data exata, 15 para 2016, eu operava meu próprio dinheiro, já tinha fechado a minha loja, já tinha ali, sei lá, uns 30, 40 mil reais na corretora e era o dinheiro que eu operava, tá ligado? Nessa época, sim, que era quase que o dinheiro da minha vida ali. E eu fui convidado para operar em uma mesa. Porra! Não era nem de perto o que vocês têm hoje, cara. Quantidade de capital, avaliação, era outro nível. Tanto que eu tive que pagar uma luva para entrar na mesa. Acho que foi 20 mil reais, 15 mil reais. Como é que era a luva? Cara, a luva é o seguinte, manda aqui teu MQL, eu tinha que pegar meu relatório do ano inteiro, mostrar para os caras lá, os caras olhou e tal, achou legal, bacana, tudo aceito, contratinho, na hora de chegar lá, pronto, aqui ó, 15 pau. foi 15 ou 20 mil, não lembro, que eu tinha que pagar. Para que esse dinheiro aqui? Não, cara, que é garantia. Se você fizer uma cagada, você vai perder até mais que isso, mas pelo menos isso aqui você botou o seu no arreto. Eu falei, porra, mano, fui lá e paguei, tá ligado? Então, comecei a operar nessa mesa. Quanto que vocês acham que eu ganhava de lucro? Vocês ganham 80, 85, 90%, correto? Do lucro que vocês fazem da mesa, não é isso? Quanto que vocês acham que eu ganhava naquela época de lucro? Começou com 20%, foi para 25%, e meu último mês da mesa foi 35%. Era o máximo, o máximo, o máximo, o máximo. Quando essas mesas proprietárias... E que já era bom, né? Para a época. Tá louco, tá louco, Imagina você operar um dinheiro numa outra pessoa, que não é o teu, e naquela época você ainda sair com 35%, naquela época já era bom. E era uma boa grana. Era três pessoas que eram donas da mesa, né? Mas em capital ela era em torno de 17 milhões, por aí. E só operava eu e mais cinco traders. Então, cara, era bom. A gente operava, fazia grana e tal. E no primeiro mês, primeiro mês, eu fiz uma grana e a minha parte, o meu lucro, foi tipo assim, 15 mil reais, tá ligado? E porra, um mês anterior eu estava fazendo 2 mil reais, no máximo. Do outro mês, 15 pau. Falei, ih, esse negócio de mês é bom, é bom. E aí eu comecei a operar, comecei a ganhar dinheiro por conta disso. Tá ligado? É, eu fiquei pouco tempo em mesa, fiquei sei lá, uns seis meses. Depois que eu saí, cara, ali dentro eu vivi tanta coisa, tive tanta experiência que depois de sair que eu comecei a gravar vídeo pro YouTube. Eu quis contar, eu quis, a diferença entre os traders que eu conheci na mesa e os traders que eu conheci na internet. Por isso que eu falo a importância de vocês estarem aqui hoje pessoalmente conhecendo um ou outro. Eu tomei um susto, cara, quando eu, tipo assim, na internet, eu via, eu via os caras ali com seis telas, operando com aqueles fones gamer ridículo e falando com um mil ativo, o alt tab, você já quebrava, tá, 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 48 mil ativos. Eu falei assim, cara, é assim que eu opero, os caras operam assim, os caras ficam, não sei o que e tal. Chegou na mesa lá, primeiro dia, o escritório dos caras tava reformando, aí me ligaram e falaram, ó Rafa, não vai ser no escritório hoje, vai ser na casa de fulano, vamos pra lá. Eu falei, cheguei lá, tava o cara sentado no sofá com o notebook da Dell, todo fodido, operando com 300 contratos do cheio no dólar. A Cida opera B3 aqui, ela tá entendendo do que eu tô falando. Só pra você ter uma noção, até hoje, tá, mas na época, o Bradesco, Itaú, operava com 100 do cheio, 200, lá no book, o cara tava com 300, 400, tipo assim, ridículo, quantidade de dinheiro que os caras operavam. Chinelo, notebook, eu falei, cadê as 10 telas? Eu falei, não, mano, tem alguma coisa errada aqui, isso aqui deve ser uma pirâmide, alguma coisa. Porra nenhuma, os caras operavam bem, pra cacete. Só que, eles não viveram isso de internet. Eu chegava lá, perguntava assim, tu operava Fibonacci, os caras, Fibo o quê? Os caras não sabiam o que era Fibonacci. Eu tinha muito mais técnica do que os caras, mas na teoria, na prática, os caras faziam muita grana, sempre operando simples, suporte e resistência, suporte e resistência, suporte e resistência, só. Os caras só operavam isso, era incrível e tinha um puta resultado. Então, eu passei o tempo lá, fiz meu primeiro vídeo e tal, depois dessa época da mesa, eu voltei a operar meu próprio capital, só que eu já tinha feito um caixa, eu que eu falo pra vocês também, vocês que estão operando em mesa, sacando dinheiro, tem nego sacando todo mês, 35 pau, 30 pau. Cara, pega essa grana, não gasta inteira, não sobe o padrão de vida, põe na conta, numa corretora, em qualquer outra coisa, mas dá uma segurada, tá ligado? Eu fiz isso, saí com capital, porra, 40 vezes maior do que eu entrei, e eu voltei a operar com o meu capital daquela época. Aí, cara, já mudou tudo, porque lá dentro, eu não só tive visão de trade, mas visão de negócio, porque os caras faziam muito negócio, cara, a nível assim de, todo dia os caras estão trocando de carro, tá ligado? Não era pra tirar onda, é porque os caras, não, conseguiam um carro mais barato aqui, não sei o que e tal, vende pra não sei quem, não, o cara chegava numa festa lá, era tipo o Louisville Street mesmo, chegava numa festa lá, na época o Sonata era tipo uma puta barca, lembra do Sonata? Puta que pariu. Chegava lá, cara, e o Sonata, ah, sei lá, 80 pau, não, eu paguei 65 com o cara, não sei o que, não, não, toma aqui, aí vendia o carro, botava o dinheiro no bolso, fazia o transferência no meio mesmo. Cara, eu comecei a pegar instinto de negócio com os caras também, porque eu vim de, pô, meu pai é muito conservador em relação a negócio, minha família inteira é, então eu achava que tinha que saber, conhecer a pessoa, tinha que não sei o que, não, cara, o negócio é rápido, pô, isso aqui é viável pra mim, é pra você, vamos lucrar com isso, vamos jogar, a gente senta aqui, acerta e acabou. Então essa velocidade, essa agilidade, eu também aprendi lá. Então, enfim, de lá pra cá, cara, como vocês sabem, a maioria também já cumpriu até a trajetória, porque é meio que transparente pra todo mundo, todo mundo já conhece, mas em 2023, quando, na verdade em 22, quando a gente tava começando a pesquisar e atrás das mesas proprietárias, o que aconteceu esse ano é bizarro, vocês tem noção que tem traders por aí, cara, tem escola de traders que em um mês aprova 3, 4, 5 traders, e posta, tipo, no meu orgulho, cara, a gente aprova 10 por dia, por dia, quando a gente pega aquela semana no mercado, aquela semana bonitinha e tal, é 10, 12, 13, nego, no dia, cara, tem dia que os caras mandam a print de domingo, não sei como, a gente já tá perto, o que, de mil traders esse ano? Aprovados em mesa? Por aí, tá por aí, né? Quase mil. Quem tem esse resultado? Me explica, me mostra. Então, cara, é loucura, ninguém faz mais isso. Nenhuma sala de traders do Brasil tem a sala de pé-out, como a gente começou aí há mês retrasado, tá ligado? Não tem, vai. A sala VIP, onde é que vocês viram isso aí? Onde é que vocês viram? No Brasil, vamos lá, no mundo, alguma escola de traders que tem uma sala de traders que só faz dinheiro. Não é uma sala de cara que, ah, eu vou pagar um milhão pra estar aqui. Não, não, não. Eu tô falando de uma sala que você compra o ingresso, e que pra você entrar lá é obrigatório você operar e fazer dinheiro no mercado. Não existe, velho. E a gente tá fazendo essa porra. Então, cara, é... Essas horas aí eu, eu sou um cara muito humilde. Mas eu deixo a humildade de lado. Tem que se fuder. A gente aqui bota pra fuder. E quando eu falo a gente, não é o Fernão, cara, é vocês, mano. Porque quando eu posto lá aquelas porra, não é meu resultado, não é o dele, é o de vocês, tá ligado? Então, eu, a gente, agradece a vocês, pelo tanto que vocês esforçam, pelo tanto feedback que vocês dão, e é vocês que mantêm isso aqui vivo. Porque, cara, nego, fala lá, os caras tão ali, é por dinheiro, é por isso aqui. Mano, tem um milhão de formas de ganhar dinheiro, cara. Mais um milhão de formas de ganhar dinheiro. Mas, isso aqui, a gente pegar exemplo da Cida, que tá aqui, todo mundo já conhece a história dela, do Gustavo, do Géo Anderson. Porra, o Géo, a gente vai contar a história desse cara depois, se a maioria de vocês já conhece ou não. Mas, como é que eu vou ficar? um cara manda mensagem pra mim, cara, no Instagram, até hoje. Ele manda mensagem assim, com as perninhas cruzadas na sala, sentado no chão, com o cachorro. Falou, Rafa, mês passado, cara, quando chovia, minha casa alagava inteira, porque eu morava na porra do barraco de madeira. No primeiro mês de saque, eu comprei uma casa, mano. Comprou, que chama lá de, é barracão que chama, né, que é tipo kitnet. O cara comprou, velho. Pô. É dele, uma grande vitória. Coisa que muitos aí nunca vão ver, se não chegar aqui e fazer a nossa coisa. Não vai. Cara, no mercado, você não pode ser saudosista, tá ligado? Não pode ser saudosista. Não pode querer se dobrar e se curvar pra alguém que tem, só porque o cara tem cabelo branco, falam as coisas em inglês, dizem que desenvolveu uma técnica nova, ou escreveu um livro. Isso é mato, mano. Não sejam saudosistas, tá ligado? Eu quando comecei a fazer vídeo, porra, eu sofri um, cara, olha, quem sou eu pra falar de preconceito? O cara é mais que uma porra louca, mas cara, eu sofri preconceito pra caralho, porque eu era novo, tinha tatuagem, e os caras velhos de mercado, todo mundo fodido, ninguém mostrava resultado, ninguém aprovava aluno, não aprovava não, que na época não ia aprovar, mas fazia o cara ser consistente. Ninguém, porra nenhuma. E eu lá, ah, esse moleque novo aí, só quer fazer bagunça. Não, toma aqui, projeto de 100 reais por dia, pau, um ano, e ninguém fazia. Aí meio começou a calar a boca, calar a boca, calar a boca. E o que a gente faz hoje no mercado, ainda assim, cara, a gente não tem ninguém à altura que possa fazer igual, que possa chegar nem perto pra dizer assim, pô, aquele grupo ali, seria da hora, seria da hora se tivesse. Aquele grupo ali é concorrente, mano, vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer um campeonato, só qualquer porra, tá ligado? Não tem, não tem, o resultado que vocês têm é totalmente fora da curva, totalmente fora da curva. E o pessoal que tá aqui no chat, cara, vocês, vocês que estão aqui, a galera que, os outros alunos prêmios que não puderam vir, já tiveram no lugar dessa galera. E é sempre uma decisão, mano, que muda tudo, é sempre uma decisão que muda tudo, tá ligado? Eu quando tava morando na Bahia, foi uma decisão só que me trouxe, eu vim morar aqui em Alphaville, uma decisão, por causa de uma coisa, tá ligado? E judicialmente isso eu não posso nem falar, mas eu vou resumir, vizinho filho da puta, tá ligado? Que hoje eu agradeço, cara. Tem um vizinho lá que me enfiou um processo, não vou falar o motivo que eu nem posso. Mas, cara, eu perdi o processo ainda. E aí, por causa de merda, por causa de cachorro. E aí, cara, eu fiquei puto, mano, fiquei puto, puto pra caralho, velho, porra, velho. Eu falei, cara, isso é um absurdo, mano, isso é um absurdo, velho. O cara meteu um processo por causa de um negócio de um cachorro e o cara ganhou ainda. E, cara, outro dia eu conversando em casa, tava falando com um amigo que eu falei assim, mano, eu tenho que agradecer esse cara, descobre o pix dele, e vou depositar mais 10 mil pra ele. Eu tenho que agradecer esse cara, mano. Porque foi naquele dia que chegou o processo em minha casa que eu falei assim, eu vou sair dessa merda aqui, velho. E isso foi do setembro do ano passado. Ah, qual o problema de morar lá? Ah, faz se fuder, todo mundo sabe. Depois que a gente vinha pra cá, trouxe a T7 pra cá, cara, tudo evoluiu, cara, tudo evoluiu. A gente criou o Take Tips, o prêmio tá do jeito que tá. Cara, o prêmio sempre foi legal, sempre foi da hora. Vai melhorando um pouquinho a cada ano, mas desde dezembro, no novembro, do ano passado, pra cá, meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu, tá uma coisa assim que dá alegria de ver, cara. Prova disso é a retenção. Quantas pessoas entram na turma e antigamente ou em outros cursos o cara fica ali um mês na sala e sai, pô, desanime e tal, não sei o quê. Entra na sala do Escórdia. Tem psicopata lá 24 horas por dia, o cara tá de madrugada lá, o cara clicando, tchac, tchac, tchac. Cinco e meia da manhã os caras tá lá, e aí, galera, vamos pegar Londres aqui e tal. Não tem hora, mano. Por quê? Porque a parada é top, porque a parada é legal, porque edifica, porque você tá aprendendo alguma coisa, você tá fazendo parte de algum grupo, tá ligado? Então isso é muito foda. de bacana, que não sei se você lembra, mas lá em 2022 você falava o seguinte, 2023 seria o ano do quê? Da exponencialidade. Falei. E o que aconteceu? O que nós falamos lá atrás, você falou, e o que nós fizemos esse ano? A T7, junto com seus alunos, houve um crescimento exponencial absurdo. A gente até se espanta, porque a gente sabia que ia ser um crescimento grande, mas a gente sinceramente se espantou, nós nos assustamos, porque... cresceu demais. O resultado dos nossos alunos, o resultado de vocês foi muito grande. Imaginem vocês, nós vamos provavelmente fechar 2023 com um próximo ou até passando de mil alunos, porque nós temos aí três meses pra operar ainda, mil alunos se não aprovaram as mesas proprietárias, coisa que lá atrás a gente falava, a gente falava, não, esse ano vai ser o ano da exponencialidade, isso aqui cantou a pedra. Lá em 2022, e hoje vocês estão aqui conosco vendo exatamente isso, vendo exatamente o quanto essa empresa cresceu, e não só a empresa, os nossos alunos, porque a gente é só reflexo de vocês, quem cresceu na verdade foram vocês, a gente só mostra pro pessoal o quanto vocês evoluíram. cara, eu não gosto de ficar falando de espiritualidade, não do tipo, mas eu recebi essa mensagem, eu lembro que eu tava em feira ainda, Deus falando na minha cabeça, ele falou assim, prepara, esse ano vai ser daquele jeito, e eu nem filtrei, sabe quando você ouve isso e não filtra, e já fala, tá ligado? Já falei pra ele, falei na sala, falei no Instagram, falei do que lugar, aí falei, foda-se, vamos pra cima, e como o Fernão falou, cara, eu não esperava, eu não esperava, eu não esperava, cara, que porra, o Gustavo, mano, o cara foi lá e comprou uma casa, o cara comprou uma casa, tá ligado? O cara comprou uma porra numa casa, mano, pegou o dinheiro do trade, deu uma entrada gigantesca lá e tá pagando lá o financiamento dele, pau, 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 um cara que porra, eu conto a história dele não é pra escopo, porque ele já contou, na verdade, o maior orgulho é contar a história dele, porque é foda, mas a mulher largou o cara, o cara é deficiente, o cara cuida do filho sozinho, ele tinha que andar não sei quantos KM com o filho, o cara que porra, sem as duas pernas, pra ir levar o filho na escola todo dia, tá ligado? Pra ir pra buscar e o cara, ele falou que o primeiro saque dele do mercado, ele comprou uma, botou o moleque pra poder ir no transporte escolar, van escolar, tá, van escolar e depois foi passando, acho que ele hoje opera cinco, seis meses a proprietária, conta real, lógico, e tá pagando a casa dele, tá pagando lá a casa dele. Inclusive, hoje ele não tá aqui porque ele tá fechando o negócio. Hoje ele não tá aqui porque ele tá fechando o negócio. Fechando o negócio? Tá fechando o negócio. Por isso que ele não tá aqui. E tudo através do esforço dele e operando mesmo a proprietária. Cara, é foda isso. E, volto a dizer, galera, tudo isso, tudo que, essas realizações que vocês estão fazendo, cara, é sem arriscar o próprio dinheiro, tá ligado? Como é que, como é que uma pessoa pensa sequer duas vezes pra poder entender que isso aqui é do caralho? Eu, praticamente, cara, eu tenho minhas contas lá, slave ainda, porque, porra, tá lá, a conta não é pequena também, é grande, mas hoje, o capital que eu opero em mesa tá superando praticamente, tá ligado? Não tem mais o porquê, na verdade, você opera capital próprio, mas por saudosismo e pra querer ter alguma coisinha ali. É, porque não precisa. Porque o dinheiro vem, né, então? É, exato. Porque não precisa se não quiser. É bom. É, dinheirinho é bom, mas tu sabe que não precisa. Não. Se você não quiser mais expor a tua grana, você pode, se qualquer outro tipo de investimento um pouco mais seguro, que pague menos, mas é mais seguro, você não precisa mais correr o risco. Exato. Ninguém mais hoje em dia precisa correr risco com a sua grana própria. Vai lá e passa no teste. E isso nós temos fórmula, né? como fazer em si, pra vocês aprenderem a fazer isso. Exato. E outra coisa que a gente falou, eu ganhava 30% antes na mesa, acho que 35, o maior valor que eu já, de porcentagem que eu já fiquei na época da mesa lá, hoje os caras estão entregando 90. Pessoal se matando de comissão, monta empresa pra ganhar 1, 1,5% ou 2%, né? Pensa você ganhando 30. Corretor, o cara que é corretor ganha 2%. E olha lá, viu? Tem corretor que não ganha isso, não. Sério? É o corretor. Tem que dividir com a casa, né? Ou corretor, muitas vezes não ganha isso, não. Principalmente se ele trabalha por uma empresa específica. Entra imobiliária. É 1,5%, olha lá. Então, cara, a gente vai entrar agora no que a gente estava falando sobre os moleques, o Geon, esse tal, que é o escalonamento de mesa. Passa pra mim aqui, Fernando. Já é o próximo slide, não? Eu sou todo perdido com slide, mano. Na época da escola mesmo, meu Deus do céu. Era uma negação. Mas, deixa eu ver aqui. Tá, tá. Aqui tem um teleprompter aqui. Porque senão, eu começo a falar, mano, entre um milhão de conteúdo e a... Não, viaja. E a galera da live aqui, a maioria aqui não sabe porra nenhuma, tá ligado? Então, a gente vai entrar aqui e aí começa a falar de Fibo, começa a falar de bagulho, nada a ver, que o cara vai chegar em casa e vai falar, que porra esses caras estão falando, mano? É muito conteúdo, velho. A gente se perde. É muito conteúdo, velho. É foda. Mas é gostoso. Porra, tu tem o quê? Doze anos no mercado? Doze. Eu comecei em 16, 2016, novembro. 18 de novembro de 2016. Tem pra caralho também, velho. Daqui a pouco faz dez anos. É. Cara, a gente fala em decisão de escolha, eu quando comecei no mercado, mano, eu tenho que falar isso pra você, não sei se você já contei ou não, mas enfim. Eu tava numa festa, ó, eu tinha 19 anos de idade, eu trabalhava numa transportadora que prestava serviço pra Nestlé, em seis meses de trabalho, eu fui eleito o gerente mais novo dessa filial da empresa do Brasil. Eu sempre fui desenrolado, porque eu cresci na empresa do meu pai e na loja da minha mãe. Nunca foi uma puta empresa, mas tipo assim, era uma empresa legal, tá ligado? Então, eu aprendia muita coisa, eu era sempre ligeiro, cara. Meu pai é, tipo, hardcore demais. Ficou sentado sem fazer nada. Não, não, vai lá embaixo e começa a descarregar umas caixas. Não, vai não sei o que, tem umas pamelas ali pra poder limpar. E então, tipo, eu tava acostumado com isso. Daí eu chego na empresa, porra, um bocado de gente que não levantava a bunda na cadeira pra nada, velho. Eu falei, ih, aqui vai ser fácil. E eu, pau, pau, pau. Terminava minhas coisas, já recebia o caminhoneiro lá na DOC e tal, desenrolava. Seis meses, gerente. Começava a ganhar, porra, ganhando dois mil e pouco na época. E você tá falando, em 2011, cara, era dinheiro, cara. Hoje, hoje, não é porra nenhuma. Mas na época, era a grana boa, tá ligado? Claro, ainda mais pra um moleque de 19 anos. 19 anos que... Porra, morava com minha mãe, pagava conta nenhuma. Aí, o que é que eu fiz? Juntei uma graninha no trabalho lá. Porra, poderia... Porra, cara, a gente tá falando aqui de mercado financeiro, né? Então, assim, juntei a grana, investi, paguei livro, custo. O que é que eu fiz com o dinheiro? Comprei um Honda Civic 2008. Top, dourado, mano. Manual. Coisa mais linda do mundo. Comprei. 19 anos. Junto a isso, meti um financiamento no apartamento. Olha que porra. É Deus. Meti um financiamento no apartamento. Tinha uma graninha, guardei. Cara, depois que comprei esse apartamento, tava com o Civic, quanto dinheiro sobre o meu bolso? Porra nenhuma. Eu da gasolina só. E eu falava, foda-se. E pau, trabalhando e tal, não sei o quê. Só que, cara, um dia eu tava numa festa, mano. Gostava de festa, como todo jovem. Em outra cidade até. Uma cidade que minha família morava perto do lado de Pereira de Santana. E eu tava no meio dessa festa e bebendo uísque, não sei o quê. Igual um idiota. E do nada, cara, tipo assim, do nada, do nada, meus primos estavam comigo e começou a se afastar assim, cada um ir pra um canto e eu fiquei sozinho. Sabe quando Deus te fala na tua mente assim, sai daí agora, vai pra casa e abre um livro, vai estudar. Eu não questionei, eu não perguntei, porra nenhuma. Joguei a bebida fora, peguei o carro, lá da cidade pra mim andar uns 40 minutos. Fui pra minha cidade de volta, larguei meu primo lá, inclusive, que foi comigo. Ficou puto. Fui pra casa e comecei a estudar. Comecei a estudar. Estudar o quê? Cara, o livro que eu tinha na época. Na época eu tinha a biografia de Aico Batista, eu sempre gostaria de empreendedorismo, então eu tinha a biografia do Aico, tinha outras lá sobre mindset, sobre não sei o quê, comecei a estudar, 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 estudar. Depois daquele dia, cara, me deu uma vontade, uma necessidade de aprender tão grande que eu não conseguia ficar uma semana sem ler pelo menos um livro, sem ver o documentário, sem ver alguma coisa que colocasse conteúdo pra dentro. Eu me sentia burro se eu não passasse uma semana sem ler nada, tá ligado? Então, foi por causa daquela decisão, daquele momento, cara, que hoje eu cheguei onde eu tô. E talvez, a gente sempre vai ficar brincando disso, mas talvez se eu tivesse tomado a decisão antes, estaria muito melhor hoje. E a gente sempre vai fazer essa conta, porque a gente é ganancioso, a gente quer sempre mais, mais, mais. Mas, cara, para pra imaginar como, o jeito que você tá hoje, se você tivesse tomado a decisão há tempos atrás, e vou te falar, cara, demorei de ganhar dinheiro no mercado, mas hoje, cara, mano, não tem porquê demorar, tá ligado? Não tem porquê. Imagina o seguinte cenário, o cara entra na mesa da proprietária, como vários de vocês já fizeram, tá na conta real, fez um saque de 20, 30 pau e depois fez uma cagada e perdeu o teste da mesa, vocês estão com 30 pau no bolso. Às vezes é o que o cara ganha no ano, tá ligado? Tá ali em casa, só, vamos ver aqui se o negócio funciona ou não, entendeu? O cara diz o seguinte, até se você errar, você vai ganhar dinheiro. É foda, mas é verdade, e já aconteceu com vários. Tem vários alunos que já sacou uma vez, cara, e fez uma cagada, o que é normal, é normal, tá? Não é de, ah, o cara é burro, não, porra nenhuma, é normal pra cacete, cara, isso. O cara tá no seu processo de aprendizado, mano, só que ele tá tendo um processo de aprendizado remunerado. Coisas que quase ninguém no mundo tem, né? Mas faz parte. Remunerado e extremamente acelerado, porque o tempo que você levou pra chegar onde você tá hoje, a gente passa essa evolução pros nossos alunos e muito menos tempo, porque as bobagens que você fez ao longo do seu processo de amadurecimento, as bobagens que eu fiz ao longo do meu processo de amadurecimento, a gente já não passa mais pra vocês, a gente passa só o fino, só o filé, só o que realmente vai acelerar vocês. E é o que eu falei com vocês mais cedo. A gente passa só o filé, a gente orienta, faz assim, faz assado, assim vai dar certo, assim não vai dar. E vocês fazendo isso, o que ele levou cinco anos pra conquistar, vocês em meses conquistarão. E é assim que funciona. E é por isso que a gente tá abismado e assustado com a evolução de vocês, porque aí vocês estão tendo uma capacidade de absorção do que a gente ensina pra vocês tão grande que a resposta do que vocês estão aprendendo tá vindo muito, muito, muito rápido mesmo. Então, só segue o que a gente fala, faz, aceita, que a gente aqui errou muito no passado, a gente corrigiu muito movimento, muitas coisas erradas que nós fazíamos e nós não passamos mais isso pra vocês. Ou passamos no sentido, ó, não faz porque pode dar ruim. Eu vou explicar brevemente pro pessoal que tá em casa, né, porque vocês aqui já estão, né, 100%, mas pro pessoal entender o que é tal mesa proprietária. Basicamente é o seguinte, como é que funcionam as mesas hoje? Hoje, fundos de investimento já tem tanta grana e tão, com dinheiro tão alocado que os caras, cara, com a pandemia, com tudo que aconteceu, que vocês vão entender também porque que a ascensão da mesa proprietária surgiu no último ano pra cá, depois da pandemia. Repara, a maioria das mesas foram criadas durante a pandemia. O que aconteceu? A maioria dos fundos de investimento e fundos imobiliários investem em imóveis, tá? Mesmo os fundos informais ou os fundos de familiar, a maioria é imóvel, porque é o investimento mais seguro que tem. Só que o que aconteceu? Durante a pandemia, cara, a maioria dos fundos imobiliários perderam grana. Eu, particularmente, perdi muito dinheiro com o fundo imobiliário. Eu tinha muita grana lá. Por quê? Um dia só, o prédio do, sei lá, não vou citar o nome de banco aqui, mas o prédio do banco inteiro que está sendo alocado ali por banco tal. No outro dia, lockdown. Todo mundo pra casa. O banco chega aqui, tá aqui a chave de volta. O shopping, que tinha, sei lá, a maioria dos fundos de investimento são donos do shopping, tá ligado? Esse shopping que vocês veem pela rua aí. Ah, grupo. Não, isso é um fundo imobiliário. Então, o que é que acontece? Do nada, o shopping para de andar com as pessoas, para de ter cliente. As lojas fecham. E as lojas que estão fechando falam assim, cara, não vou te pagar mais aluguel porque não tem como pagar aluguel de sangue, tá ligado? E aí? Então, os fundos imobiliários, pau, derreteram. Então, o dinheiro, lembra daquela parada, o dinheiro ele nunca desaparece, ele sempre troca de mão. E o que é que aconteceu com o dinheiro? Basicamente, foi trocado de mão. E foi pra nossa mão. Mas por que a parou na nossa mão? Esses mesmos fundos de investimento precisavam de outras formas pra poder rentabilizar. E abriram, descobriram, startups. Que startups são essas? São as mesas proprietárias. Mesa proprietária em si não é o que detém o capital, mas às vezes pode ser só uma startup. O que vai ter o capital, normalmente, é o fundo, como o Global Fund e outros tal. Então, basicamente, pra o pessoal até de casa entender, fundos e mesa proprietária, quase que, basicamente, tá num só a mesma coisa, e eles vão contratar traders, qualificados, como essa galera aqui, pra poder entregar uma parte do capital deles, e que você opera esse capital, e você vai receber 80, 90% do lucro que você fizer. Muito simples, entender isso, tá? É igual você pegar dinheiro com um agiota, mas esse agiota não bate e nem mata. É a melhor coisa do mundo. Porque você vai receber dinheiro dos caras, operar, e vai botar o lucro no bolso, tá ligado? ruim. E se perder, não vai dar nada. Ninguém vem na tua porta querer ter cobrado. Não, não vem, não vem. Que é a melhor parte. Então, cadê a outra parte? É aqui? Ah, tá aqui. Eu tô cobrando o bagulho. Ah, vamos lá. Ó, as mesas. Cara, a gente selecionou três mesas aqui, que é as que a gente tá mais usando hoje. FTMO, Fundenext, e a D5. Essa D5 aqui, cara, tem uns planos muito foda, né? Tem uns planos diferenciados mesmo. É, e dessas três mesas aqui, galera, a FTMO, ela existe desde 2014. A mesa antiga. A D5, desde 2016. Então, são mesas que são consolidadas. Então, a gente tá optando por essas mesas, obviamente, pra dar mais segurança pra vocês. Dar segurança pra todo mundo que, porra, será que eu posso construir uma carreira sólida nisso? Lógico que pode, porra. E outra? O pessoal de casa, às vezes, não sabe. Mas, você consegue entrar em várias mesas de propriedade, não tem problema. A gente, inclusive, tem aulas ensinando como que você pode operar 3, 4, 5, 10 contas, tá ligado? Você consegue operar várias contas. Então, é muito tranquilo isso. E não é operando 10 computadores, não. Bota 10 PC aqui e operar. Não. É um sistema que você manda a operação, ela vai pra todos, é bem legal. Enfim, dá pra você entrar nessas três se você quiser, tá ligado? Plano começa de 155 doll a 1080 na FTMO, da outra mais barata, da E5. Começa de 39 a 4,995 e a Fund & Ex de 49 a 9,99. O que são esses valores aqui? Aqui do lado você vê, por exemplo, vamos pegar uma mais baratinha aqui. Um plano de 39 dólares, você vai pagar pra ter uma conta de 5 mil dólares ou um teste de 5 mil dólares, tá? Então, pra quem não sabe como é que funciona o teste, você recebe o login, a senha do MetaTrader, normal, igual que vocês têm aí. E são duas fases. Primeira fase, 8%, correto? Essa é 8, né? Ninguém sabe. 8. É 8. É, é porque tem outras que são 10, mas a grande maioria é 8, né? É porque a concorrência tá aí. Aí é só a FTMO que é 10? Não, a primeira? Então, 8% pra você passar na primeira fase. Cara, 8%, que nem a gente tava falando com a galera aqui antes, você consegue fazer, mano, tranquilo. Às vezes pode demorar uma semana, duas, três, quatro, mas usando o gerenciamento correto, a grande questão, a grande garantia é você não perder o teste. E você fazer um gerenciamento correto, que a gente ensina no Premium, você não tem como perder, tá ligado? Então, você vai lá, recebe a conta de 5 mil dólares. E, já já também, a gente vai mostrar pro pessoal o passo a passo pra o cara sair da conta de 5 mil dólares e chegar até, quem sabe, a conta de 100 mil. Aí de 100 mil, se você quiser ir direto também, pô, Rafael, eu tenho um grano aqui, tô nem aí. Ah, pode. Você paga 4, 9, 5, pega uma conta de 100 pau e já começa a pagar a conta de 100 pau, entendeu? Então, e ali tem uma quantidade de repasse. Por exemplo, se você lucrou 10 mil no mês, eles te repassam 80%, seria 8, 8 mil. Ou 100%. Tem gente que pergunta assim, peraí, que porra é essa? Como é que a mesa vai repassar 100%? O que é que eles vão lucrar? Cara, a gente tá no mercado de capitais. Não vai existir formas desses caras não lucrarem, tá ligado? Então, eles lucram em spread, eles podem pegar, se você for um bom trader, no caso, você vai ser pra ganhar até chegar lá 100%. Eles podem pegar as tuas ordens e mandar pra uma conta até maior deles, entendeu? Então, assim, tem mil e uma formas, eles vão ganhar muito mais dinheiro. E o legal dessa outra mesa, da D5, cara, que tem um plano, que esse plano você conquista, sei lá, operando durante uns 6 meses, né? Acho que pra preencher as vagas, vamos colocar em média 6 meses. Depois que você atinge esse plano, cara, eles te pagam até um salário de 4 mil dólares. Já virou isso ou não? Um salário de 4 pau. Então, só pra vocês terem uma noção do quanto essas mesas estão buscando trades consistentes, cara. Chega até 10 mil dólares, Rafael. Esse salário aí, um dos planos mais top, chega até 10 mil. Só os 10 mil dólares, vamos botar aí 5 reais, pra fazer fácil. 50 contos por mês aí. A vida de quem tem... Fora o lucro do cara. Tem gente que acha que é, ah, vou ganhar um salário, mas e o lucro? Não. Não. O lucro vai entrar no normal. O lucro é 100% do que você faz. É 100% mais 10 mil dólares. Então, quer dizer, como é que o cara não vai ganhar dinheiro, não vai conseguir alavancar e mudar a realidade da vida dele dessa forma? Não tem como. cara, isso é uma maravilha, mano. É muito, é muito, é muito da hora, é muito bom. E essa ascensão que está acontecendo ultimamente justifica isso aqui, ó. Porque, ó, concorrência é tudo. Concorrência é tudo. Então, as várias mesmas proprietárias que existem, o legal é que isso que a D5 faz perante as outras é um é um diferenciação na concorrência. Eles querem chamar essa atenção para que a gente possa escolher eles, obviamente, os caras vão ganhar dinheiro, etc e tal. Uma coisa que eu falo para vocês, galera, é, muita gente desconfia tudo no mercado, pessoas que têm um pensamento meio de fora, mas entenda uma coisa, mercado financeiro, não existe almoço grátis, ninguém aqui é trouxa. Sempre o cara vai lucrar com você de alguma forma, só que a questão é, você vai lucrar também ou não? Ou vai ficar chorando, enchendo o saco? A gente está no mercado de capitais, cara, no mercado de capitais. Eu estou aqui numa live agora, sabe porque eu sou um bonzinho? Não, a gente está aqui porque, primeiro, a gente tem que divulgar o trabalho que vocês fazem, que é botar para fuder, para que outras pessoas venham para o prêmio e a roda continue girando, mano. Isso é capitalismo. Ah, não, porque eu sou um bonzinho, porque, ai, não importa, porra nenhuma, vai se fuder. A gente está aqui para ganhar dinheiro. Eu sempre falo na sala, porra, esse nego me acha chato, eu dou broca na galera e não sei o que. Eu falei, ó, eu não quero virar amigo de ninguém aqui. Eu quero que vocês cheguem aqui no evento como esse, peguem o microfone, cara, saquei 50 mil reais aqui. Graças a isso, consegui pagar a escola melhor para a minha filha, consegui arrumar a casa lá que estava toda fodida, comprar uma TV de casa, comprar uma micro, antes que eu não tinha, comprar uma máquina de lavar, porque a mulher lavava a roupa na mão. É isso que eu quero ouvir. Não, que, porra, foi um cara gente boa do caralho. É foda-se, velho. Eu vi isso uma vez de Cristiano Ronaldo. Eu achei do caralho. O cara chegou para ele e perguntou assim, porra, Cristiano, a gente vê o Barcelona, o trio, o MSN, o Messi, o Soares e o Neymar, os caras se abraçam, se beijam na hora de comemorar, os caras, porra, saem, um é padrinho da filha do outro e não sei o que e tal, e por que você não é amigo do Bale, do Benzema? Ele fala assim, cara, eu não preciso ser amigo dos caras, de beijinho e de jantazinho e tal, eu tenho que dar resultado. E é por isso que a gente tem três Champions League seguidas campeão e o Barcelona não tem nenhum. E é resultado, cara, resultado. E isso vai fazer você abrir a mente para, não só para o que eu estou falando, mas em outras coisas, tá ligado? É impossível você se deparar com situações da vida que você adore 100% aquilo que esteja acontecendo. Nossa, isso aqui, o Fernão é um cara mil por cento, eu adoro tudo nele. Não, vai ter uma coisa que você não vai gostar. Não só em pessoas, mas em coisas também. Só que se o cara não souber extrair o que de bom, você vai ficar na tua vida inteira batendo testa, mano, dando burro e ponta de faca. Ah, isso aqui eu não quero porque ele está me incomodando. Isso aqui eu não vou, isso aqui eu não vou, isso aqui eu não vou. Você vai começar a achar que a vida é um buffet que você vai escolhendo. Ah, isso aqui eu não quero, a salada eu não tosse, mas a carne eu quero. Não é porra nenhuma, cara, você tem que encarar a porra toda, tá ligado? O tempo inteiro. Tem coisas que até eu não gosto em mim mesmo, imagina os outros. Pô, falem não. Né? É... Cara, olha só, essa farada aqui é muito foda, pedir para o pessoal preparar. Aqui está o cidadão, o cara lá, tá? Isso aqui eu serve para vocês também, tá? O cara vai lá, entra no prêmio hoje, tá? O pessoal entrou no prêmio, não sei o que e tal. Logo, o cara recebe um teste de 6K, esse teste de 46 dólares, isso aqui a gente vai dar. O cara entrou no prêmio hoje, isso aqui ele não vai comprar não, tá? Esse 46, eu vou dar ao cara um teste de 6K, já para ele começar. A partir disso, conta de 6K, tá? 6K dólar. Passou na primeira fase, fazendo 8%. Beleza? Vocês estão ligados como é que funciona? Segunda fase, conta de 6K. Passou na segunda fase, fazendo 5%. Então, olha só, primeira fase, você vai fazer 8% para você passar, segunda fase, 5%. É mais fácil do segundo para passar, teoricamente. Mas é fácil. Ó, tem muita gente, cara, mano, até isso a gente tem que estar falando para a galera, vocês não, vocês já estão ligados, já conhecem a gente da sala. Mas, cara, vocês acreditam que tem pessoas que fazem o teste de 5K? O cara faz o teste de 5K? Olha que desgraça. E o cara está há 3, 4 meses na conta real no teste de 5K? E tem. ainda é pouca gente não. O cara não tem assim, tipo assim, porra, a ganânciazinha assim, um negocinho, falar assim, não, porra aí, velho, estou sacando o dinheiro aqui, vou pôr de 30, de 50, não sei o que. Ou ainda, eu acho que tem coisa pior ainda, que é o cara sai da de 5, aí ele cai na de 10. Aí depois ele vai na de 20. Aí depois na de 40, aí depois na de 5. Porra, puta que pariu, mano. Essa lentidão vai só atrapalhar vocês, tá ligado? Então chega ali, o cara faz, está na conta de 6K no caso, 5, 6, algumas são 5, algumas são 6, enfim. Cara, o dinheiro que vocês tirarem, galera, vai para uma mesa maior, tá ligado? Vai para uma conta maior. Você vê aquele no slide, a gente já colocou 100. Você sai um teste de 5, vai para ele 100. Aí a gente está falando ali, cara, de 649 dólares, tá? que custa um teste de 100, correto? Tem alguns que é até mais barato, né? 500 dólares. Tem uns que é 499. Isso aí em um mês, dois meses, no máximo o cara consegue fazer? Cara, dois meses, mano, você acima na maciota, 300 pau no mês, 300 pau no outro, sacou? Cara, dependendo da mesa proprietária, lá dentro mesmo você já faz a transferência, tá ligado? E já compra um teste mais caro, velho. Ô Rafael, me diga uma coisa, de forma lícita, é óbvio. O que você pode fazer na tua vida que em dois meses você pula de 6 mil para 100 mil para poder operar? e rentabilizar essa grana? Você conhece alguma? Eu não conheço. Eu não conheço nada. Tem. Forma lícita, né? Não, nem, cara, é... Até a ilícita é difícil, viu? Até, nem vendendo, né? Não tem como, cara. E ó, volta a dizer, ah, é porque o negócio é um milagre, não sei o quê. Não, cara, isso aqui é competência. Quem aqui já entrou em mesa e perdeu o teste? Quem? Pronto. Vocês entraram e perdeu. Foi fácil? Então, perdeu. Não, naquele momento não se mostrava a competência suficiente para chegar ali e aprovar. Beleza, show de bola. Então, não é aquela coisa de tipo assim, ah, entra qualquer um, o negócio é que é putaria, tá ligado? Vamos entrar aqui e vamos ganhar dinheiro, Silvio Santos. Não é. Elas, eles estão contratando treinos competentes, velho. O que vocês têm que fazer é ter a competência de fazer o teste, fase 1, fase 2 e passar. Depois que passar, manter o gerenciamento para não perder o teste. Quer dizer, não perder a conta real. Entendeu? Então, e o bacana é que depois que passa, você pode até ser menos agressivo. Detalhe. Ah, sem dúvida. Porque daí, depois que tu passou, esqueça, você até sendo um pouco menos agressivo, você vai ganhar uma boa grana e a chance de você perder essa mesa é quase que zero. Sim. Eu estava lá com a, logo na metade do ano, eu estava, tinha aprovado em, eu estava em 4 contas reais. Estava, acho que lá, 1 milhão e pouco, eu acho. 1 milhão e 100. Quanto real já? E, cara, eu estava operando um mês assim, tipo, normal assim. Aí foi finalizando o mês e eu falei assim, vamos ver quanto é que está dando lá. Tem uma plataforma lá que já mostra, porque a conta é slave e tal, aquele sistema que eu uso. Cara, eu estava lá, tipo assim, 40 e poucos mil dólares, tá ligado? Num mês assim, puta ruim, tá ligado? 40 e poucos mil dólares, 4% da conta, basicamente, um pouco menos. Cara, 40 mil dólares, mano. Tá ligado? Então, assim, você tira um valor desse numa conta que você não tem nenhum risco que se você perder, o máximo que acontecer é você voltar para o teste e fazer de novo. E tem essa questão, para quem não sabe, que está em casa aí, porra, fiz o teste, não passei. Ou então, fui para a conta real e perdi a conta. E o que é que faz? Você vai fazer de novo o teste, faz de novo e pauta, tá ligado? Até conseguir passar de novo. Nenhuma mesa até hoje, pelo menos, não tem essa restrição de tipo assim, ah, você só tem direito a fazer duas vezes, uma vez, três, não? Não, muito pelo contrário. Inclusive, quando você recebe, você reprova, quando você vai recomprar o teste, eles facilitam a compra, provavelmente, deixando mais barato. Tem até desconto. Então, eles querem que vocês façam o teste, eles querem que vocês sejam parte da empresa deles. A única questão é que eles querem que vocês sejam competentes, só isso. E competência, você mostra operando e aprendendo como é que faz. Não tem mistério. Pois é. E vamos lá, finalizando o mapa mental ali. Cara, o cara vai lá para um teste de 100K. O cara foi para um teste de 100K, mano, daí agora é o seguinte, chegando nesse nível, você vai ter duas opções. E não é escolher e ter uma em outra, você vai fazer as duas. Que é o quê? Você continuar sacando dinheiro e comprando mais testes, e você pegar esse dinheiro e sacar, colocar no bolso. porque você vai fazer aqui, 5% disso aqui vai dar 5 mil dólares, vai dar 25 mil reais, tá ligado? Haja teste se você comprar, vai sobrar dinheiro para você fazer alguma outra coisa, tá ligado? E é normal. Então, usem o escalonamento de conta, de forma inteligente. Tem um exemplo dos alunos aí, Fernando? Aqui. Isso aqui é um exemplo real. Ô, Fernando, fala aí. Vem cá. Aqui foi do... Deixa eu olhar. Ô, Fernando, passa o próximo aí, rapidão. Esse aqui? Começa por esse aqui, enquanto eu vou aqui atrás, beber um café. O pessoal fala assim, é café mesmo, não vou usar droga não, tá? E depois eu volto para o um. Esse é o do Gervan, esse aí. O exemplo real dele mesmo. Ah, esse é o exemplo do nosso aluno, nosso querido aluno Gervanis. Ele é aquele rapaz que o Rafael falou, mais cedo, que morava num barraco, que tinha um estilo de vida totalmente inadequado para as ambições dele. E ele queria mudar. Ele morava no barraco, o cara era torneiro, nada contra quem é torneiro, mas é uma profissão que paga muito pouco. E onde ele mora é uma região muito pobre e ele não queria ter aquele estilo de vida por mais tempo. E o que ele fez? Ele simplesmente virou nosso aluno, comprou uma mesa, um teste de mesa, uma conta de 25K. Comprou um teste de 25K. Passou. e no primeiro mês o cara rentabilizou. Deixa eu ver se está o primeiro saque aqui. Primeiro saque. Primeiro mês. Primeiro mês dele. Primeiro saque. 12.500 dólares. 12.500. No primeiro saque, pessoal. Quem aqui já fez isso? Isso aqui é um exemplo de superação e vitória. De simplesmente de um cara que veio numa realidade que ele não queria, estava vivendo numa realidade que ele não queria, que ele detestava. Tanto que isso motivou ele a entrar na nossa turma, fazer essa aquisição, desse teste, correr o risco do dinheiro dos outros e sendo super bem remunerado pelas vitórias que ele teve. E esse foi só o primeiro mês. Eu não sei se tem aqui os meses sucessivos, mas no segundo mês foi a mesma coisa. Acho que no segundo mês ele fez até um pouco mais. Não lembro agora de cabeça. Mas a questão aqui, vocês têm que entender o seguinte, que tudo isso que a gente está falando é tudo é possível, tudo é plausível, tudo é acessível a vocês. Basta vocês quererem, basta vocês realmente quererem fazer o que nós estamos falando. O caminho está dado. O caminho para vocês fazerem o que nós estamos sugerindo existe, existe um método, existe a metodologia. É simplesmente você querer acreditar no nosso trabalho e não no nosso trabalho, acreditar no resultado dos nossos alunos. Porque vocês não precisam acreditar em mim. Mas quando a gente coloca alunos dando feedback positivo, mostrando para vocês o que eles fizeram, como é que vocês vão dizer isso é mentira, isso não acontece? É impossível vocês falarem um negócio desse, a não ser que vocês queiram dizer que o branco não é branco, que o verde não é verde. Se vocês são desse tipo de pessoa, tudo bem, eu não sou. Eu quando tenho uma prova incontestável, eu acredito. E é o que vocês têm que fazer? E vocês têm que fazer isso para a realidade da vida de vocês. Isso daqui é algo que vocês podem ter na vida de vocês. E é isso que nós queremos fazer por vocês, é fazer essa transformação. A gente quer tirar vocês do estado onde vocês se encontram, que provavelmente a grande maioria aqui que está nos escutando vive uma situação de vida que vocês não querem, ou um motivo, vocês estão frustrados com o padrão de vida de vocês, vocês querem mudar. vocês querem viver o padrão de vida que o Rafael vive, que eu vivo, que a Priscila vive, que N alunos vivem. E para isso tem como, é só vocês acreditarem em nós e vir para cá. Esse foi do Gevan? Não, e esse foi só o primeiro mês, né? Porque tem o segundo mês que não está aqui. O segundo mês, acho que ele também lucrou mais ou menos por aqui. Foi, é, dois meses seguidos, ele fez 40... 40? Não, 40. 42 mil no primeiro mês, primeiro saque, e no segundo fez... Por aí também, cara. Por aí. Quase isso, 38 mil, 37 mil, alguma coisa assim. Tinha que fazer mais, só que teve uns dias ruins no final e acabou devolvendo. Ô, Fernando, põe um aluno aí. Ó, esse aqui também é casos reais, tá, galera? A nossa equipe entrou em contato com três alunos hoje, hoje não, ontem, e aí os caras mandam um áudio e falaram, ó, cara, comecei isso e isso, e a gente fez meio que um resumão aqui para que vocês entendam. Esses exemplos aqui não é exemplo de planilha, algo que, ó, meu Deus, isso aqui nunca vai acontecer, ou algo, não. Isso aqui, isso aqui aconteceu, na verdade, está acontecendo, tá ligado? O cara, então, no prêmio pegou uma conta já de 200k, tá? Passou e pegou já uma conta real, tá? Primeiro saque, 10 mil dólares na primeira quinzena, filho da puta. O que foi esse, Fernando? Mil. Puta que pariu. É porque eu não gosto de usar, velho. Ninguém sabe, eu não gosto. Aqui, ó, tô vendo, caralho, eu tô vendo todo mundo agora, mano. Eu odeio usar, velho. Eu tenho uma oftalmologista que ela é muito foda. Cheguei pra ela e falei o seguinte, ó, velho, deixa eu te falar. À noite, eu não tô enxergando bem e tal, e eu piloto, velho. Às vezes, porra, você não sabe se a placa é de 50 ou de 100. E aí, olha o que ela falou pra mim. Ela falou o seguinte, ela tem miopia, né? Eu falei, tenho. Ela, olha, eu posso te recomendar uma lente, só que se você começar a usar essa lente, se você quiser tirar ou esquecer, você vai sentir muita falta. Então, melhor você não usar. Eu falei, caralho, mano. É inteligente, né? Um pouquinho. Cirurgia. Eu não posso fazer cirurgia, eu já fiz uma vez, já. Fiz uma vez e voltou a porra. Tem que estabilizar. Eu sou muito novo, porra. Eu fiz 26 anos na época ainda. Na época. Então, agora eu tô fudido, velho. Então, o cara sacou 1.000 doll, primeiro saque, segundo saque, 2.000, tá? Na segunda quizena. Então, pô, 3.000 no primeiro mês. Caralho. E detalhe, como a conta é 200k, pra você fazer isso é simples? Não, é simples. E correndo um risco muito pequeno, muito pequeno. O cara operando assim, com uma conta desse valor, ele nunca vai perder essa conta. Ele nunca vai perder. Ele só, ele simplesmente vai escalonar ela. Foi o Felipe, né? Foi o Felipe? Foi? Foi, Fernando? Foi? É, o Felipe aí, pô. Que ganhou o MEC. Isso aqui foi no primeiro mês dele. No último, no penúltimo agora, a gente tava rankeando lá, pra quem não sabe, ele foi o cara que mais sacou no mês, deu 33 mil reais. Eu comprei o MEC Mini e dei pro cara, tá ligado? Foi o ganhador do mês, tá ligado? A gente tem que até voltar o campeonato agora. E é bacana isso, né? É uma brincadeira que a gente faz interna lá. Fala aí, como é que é aí? Basicamente é assim, pessoal. A gente tem uma brincadeira lá dentro que a pessoa que posta lá na sala do payout, quem postar o maior saque no mês, ganha o MEC Mini. Simplesmente isso. Só o MEC Mini. Eu acho que dá pra fazer grandes operações utilizando esse computador, né? E que, por sinal, o computadorzinho bonito, hein? É legal, velho. Pô. É bom. Então, ó. Terceiro saque, 4.500 dólares na terceira quinzena. Soma aí, Fernão. Fernão, soma aí, na moral. O quê? Soma aí. Soma aí, alguém, velho? Celular? Quanto? 7,5 vezes 5,10. Põe aí. Tá rindo por quê, cara? Arredonda pra 40. 40 pau? Ah, arredondando, né? 38 mil? 41, 250? É, e com taxa, todo mundo tá 40 mil reais. 40 mil reais. Como é que pode, mano? Primeiro mês, o cara saca 40 pau. Volto a dizer. Imagina, isso é uma puta sacanagem, né, mano? Eu chegar aqui numa live, tá o pessoal aí em casa, mais de mil pessoas lá, vocês estão aqui, e eu chegar e falar, não, cara, isso aqui, ó. Isso tudo aqui, é uma planilha, tá? Isso não aconteceu, mas pode acontecer. É fácil. Não, porra nenhuma. Isso aqui, o Yuri, colega de vocês, tá ligado? Felipe, quer dizer, colega de vocês. Tem outro exemplo aí, Fernando? E você falou muito bem, isso aqui não é planilha que você chega em casa no teu computador e você coloca lá desejado, esperado e realizado, né? E nunca bate. Já perceberam quem planilhou, quem faz operação de 3D por planilha? Nunca bate. Nunca, nunca. Não vi um até hoje. E o cara botou planilhado lá, não, primeiro mês eu vou fazer tantos por cento, daí esse valor no mês seguinte eu vou pegar, fazer juros sobre juros e vou ganhar mais, pá, pá, pá. Em 3 anos o cara tá multimilionário. Cadê que esse cara em 3 anos ganhou algum dinheiro, algum centavo? Nunca ganhou. Mas na planilha o cara tá ricão. Nossa, na planilha o cara é milionário. Cara, quem tá mais de um ano na sala aqui do prêmio? Pra saber esse bicho, esse bicho fala pra caralho, dá o microfone pra ele aí. Fala no bom sentido, pô. Dá lá o microfone pra ele. Qual é que tu acha que foi teu diferencial antes de não ter uma sala pra operar com a galera e tal e ter uma sala? Então, Rafa, sou suspeito de falar que eu venho de opções binárias, então apanhei pra cacete de opções binárias, é. Apanhei, perdi grana que só Jesus mesmo pra me ajudar a recuperar, porque foi bastante. Mas, assim, é como um aprendizado, né? A gente tá aqui pra se lamentar. A gente perdi, perdi e vamos correr atrás do prejuízo. E, cara, o prêmio, eu conheci, na verdade, você através de um amigo meu que falou de você e tal. Falei, você não vê esse cara que tá em opções binárias, que tá perdendo grana e tal. Cara, eu conheço ele, acompanho há bastante tempo. Aí comecei a ver stories, YouTube e tal, tal. Eu sou do cara que eu sou de decisão. Falei, falou que é bom, vou, pago pra ver e entro de cabeça. Se não for bom, saio igual opções binárias. Entrei de cabeça, perdi lá, saí. Aí comprei seu curso e fui, fiz o projeto Consistência com o Fernão. Tem o Caio, Caio Bozato, peguei uma amizade muito grande com ele. Se fodeu, então. Tá aqui também. Nossa, olha o time. Cara, qual o time dos caras? Rafa, ficamos um ano no projeto Consistência, cara. Quebrando a cara e o Fernão ali a relatória e ajusta aqui, ali, aqui. Falar pra você, Rafa, no começo foi difícil, mas muito difícil pra... Você pega muito vício de opções binárias. Tem que clicar toda hora. Tá, 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 tá. Gráfico de um minuto, o máximo é cinco minutos. Se passar de cinco, está errado. É um minuto e tá, 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 tá. Mas na sala, por exemplo, tu veio de OB, um puta vício, loucura. Quando tu chegou na sala, viu o clima lá, viu os professores. O que é que tu acha que mudou mais? Divisor de águas, pra mim, foi qualidade, não quantidade. Isso aí, pra mim, foi o fundamental, cara. Qualidade, não quantidade. É. Qualidade, não quantidade. Não é porque o cara faz dez operações por dia que ele é positivo ali, que ele é consistente e ganha grana. Tem pessoas que sim, que dá certo. Igual aqui, antes de começar a live, você falou que tem um rapaz na sala que faz quinze operações, bonitinho, no gerenciamento e tem lucro. Acontece. mas pra mim, se eu fizer duas operações na semana, eu sou lucrativo. Eu, pra mim. Porque eu faço com qualidade. Então, a minha assertividade vai ser maior. E a ansiedade diminui pra caralho. Diminui, cara. Porque assim, operava em OB, Rafa, um minuto, cinco minutos, ansiedade a mil. Loucura. Às vezes, você faz coisa ali que você vai pro impulso, na doideira ali. Ah, tá ali, papapô. Agora, gráfico maior, é day trade que fala operação de um dia, dois dias. Igual você falou, o cara tem paciência pra centrar ali, tranquilo, tem a paciência pra saber o que ele vai fazer com uma operação estruturada, fazer uma coisa bacana com risco, até maior, vamos supor, o seu risco de percar um valor dentro do gerenciamento, mas se a operação andar, tiver paciência, seu ganho é muito maior. Isso que entrou pra mim, isso que fez total diferença pra mim, entendeu, Raul? Isso é legal que o que tu falou aí é o resumo de muita gente, não só de quem tá no prêmio, mas quem tá aqui, que tá de fora ainda, tá ligado? Então, antes da gente começar, o pessoal, vou mandar todo mundo fazer pergunta aí, tá ligado? Todo mundo que quiser perguntar alguma coisa, assunto variado, mas a minha equipe já tá falando o seguinte, a gente vai abrir as vagas do prêmio, da turma nova, Já agora, Fernanda? Então abre. É? E lembrando, o que a gente decidiu abrir logo agora e não no final da live como de costume? Porque a gente vai continuar live logo, logicamente, com vocês trocando uma ideia aqui e todo mundo que entrar durante a live vai ganhar o teste de 6K de dólar. Quando vocês entraram na turma, ninguém aqui ganhou, não foi? Ou ganharam? Os caras vão te bater, Fernanda. Os caras vão comer seu rabo. O meu não, o teu. Ele que dá a ideia, muitas vezes. Então, galera, todo mundo que entra hoje no prêmio durante a live, só durante a live, vai ganhar o teste de 6K, tá? 6 mil dólares. E, cara, hoje mais não, eu nem leio o chat direito, mas tipo assim, eu acho engraçado quando a galera chega a ver eventos como esse e aí o pessoal chega assim às vezes, os haters. Fala assim, ah, eu quero o conteúdo, eu quero não sei o que. Cara, o conteúdo é aprovação pra caralho aqui, eu nem ganhando dinheiro, é 30 pau, tá ligado? Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês, isso aqui não é pra vocês, é mais pra de casa, mas entenda uma coisa, vocês quando estão na internet, vocês têm que pagar pela organização do conteúdo. Eu sempre falo, o cara manda pra mim a perguntinha no Instagram, Rafael, qual o tempo gráfico que você opera? Eu falo, eu opero 4 horas, 1 hora, vai mudar em quê? Diz aí. Vocês do prêmio, sabendo o conteúdo que tem ali dentro, as aulas que vocês assistiram, eu chego aqui pra tomando, eu opero gráfico 4 horas, e aí, eu faço o quê? Eu uso 0,5% por operação de risco, e aí? São informações vagas, informações assim, variadas, que não vão ajudar o cara em nada, vocês têm que entender que tem que ter a organização, tem que pagar pela organização de saber, aqui é o passo 1, é o passo 2, passo 3, passo... E galera, é tudo na vida desse jeito, tá? Tudo na vida, tudo. Cara, eu quando comecei a, tocar, tocava piano e tal, desde moleque, minha mãe me colocou pra aprender com os caras da igreja, pra tocar mal pra caralho, depois eu comecei a aprender sozinho em casa, e uma vez eu decidi pagar um professor mesmo, eu falei, vou pagar um professor já era um pouco mais, tipo assim, uns 16 anos, eu comecei com 9, e aí, fui decidir, fazer uma aula de verdade, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu pensei foi assim, botei uma moto, um dó, aí o cara, que mão é essa aí? Aí eu falei, ah, um dó, ele falou, cara, quem te ensinou a colocar o dedo assim? Eu falei, ah, o professor, eu mesmo, os caras que eu conheço, que também aprendeu autodidata, é bonito falar, é, famoso autodidata, ele falou, cara, tu nunca assistiu dor no bus, não sei o que e tal, eu falei, cara, já, inclusive já fui com minha mãe na, 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 no ortopedista, ele falou, moleque novo, vê logo, não é computador, falou, cara, não é computador não, você tem nas duas, ele é, então, como é que é no computador nas duas? Você usa teclado pra jogar, teclado, não manda, não falei não, isso aí você tá tocando o piano errado a vida inteira, cara, porque eu forçava o pulso e ficava meio de lado assim pra tocar, horrível a posição, mas pra mim era aquilo que eu aprendi, entendeu? E tava errado, o cara me corrigiu, depois eu comecei a tocar com o pulso totalmente reto, e cara, o alívio que dá aquilo ali, eu falei, mano, como é que pode? Você fazer visivelmente uma coisa errada, que conseguir ainda ter princípio de ler, nos dois, nem sabia que existia princípio isso, mas tem, você consegue tratar, coloca uma tábua, passa o tempo, você não desenvolve pro ler. Tive nos dois pulso, tá ligado? Por conta de aprender a tocar piano errado. Então assim, cara, imagine o mercado, olha o que ele acabou de falar, o vício que o cara teve por causa de opções binárias, de um milhão de operações por dia, o quanto que isso que o cara levou ele a atrasar no mercado, ficou um ano no projeto de consistência. Então, pra quem não sabe, o que é que é projeto de consistência? Lá na sala a gente tem o seguinte, o cara que começou no mercado, ele nunca fechou um mês positivo, totalmente perdido aleatório, a gente põe o cara pra fazer o projeto consistência que ele vai operar com lote mínimo, ele vai ter umas metas pra bater e tal. Esse projeto, cara, ele é tipo assim, ele é a prova de quebrar. Se você seguir ele pelo menos um mês, dois meses, cara, garanto que você vai entender o que é o gerenciamento de risco de conta. Você não quebra a conta nunca mais na vida, tá ligado? Não tem como quebrar. E o melhor de tudo, a disciplina e a paciência que você desenvolve durante esse projeto é fodido, porque você toma um stop e tem que parar de operar, né? É, na verdade são dois, que a gente viu que com dois stops a evolução dos nossos alunos era até maior. Boa. Então assim, cara, o cara teve que passar um ano por isso, por conta daquelas coisas que, porra, ele teve que passar em OB e, cara, é foda. Você aprende algo errado e isso aí vai te arrastar por muito tempo, muito, muito, muito tempo. Cadê o outro microfone, É, Ícaro, Henrique, sei lá. Arruma outro, hein? Opa, já vai? O Rafa, e o diferencial que tem o prêmio é a leitura de relatório do Fernão. Rafa, isso daí pra mim, cara, eu vou falar. Uma salva de palmas pra essa gazela competente. O prêmio é uma excelência total. Merece também. Não. Merece, Fernão. Leva ele pro kart lá pra gente dar umas pancas. A gente vai marcar, a gente vai marcar, relaxa. Faltou o Caio, é só pra mudar de idade em midinha. Só pra isso que ele segue. Tem que ver, ó. Então, o diferencial, Rafa, é a leitura de relatório do Fernão. Cara, isso aí me ajudou do zero ao dez, ao cem, ao mil, meu, alavancou demais o meu conhecimento. Porque, assim, o que você erra na leitura de relatório, o Fernão, ele ajusta. Porque, assim, além de você ter um acompanhão seu, do Fernão, todos os dias, que isso daí pra mim é o essencial, o diferencial de qualquer curso que você vê na internet aí que não tem acompanhamento, não sei se nem se eu posso falar de porra nenhuma, eles vendem o curso lá, as aulas e largam o aluno, adeus dará. O prêmio não, o prêmio tem acompanhamento com vocês todos os dias, todos os dias. Então, assim, cara, é o diferencial, o acompanhamento e a leitura de relatório do Fernão me ajudou cem por cento. Cara, leitura de relatório é igual a telemetria lá na corrida. Não sei se eu já mostrei pra vocês na sala como é que funciona, mas a gente tem um aparelho ali no carro que mostra exatamente o ponto de freada, o ponto de aceleração, de troca de marcha, o rolante, quanto que vira e tal. E na hora que a gente senta ali com o cara da telemetria pra poder avaliar, é exatamente igual a leitura de relatório. O cara fala, ó, você freou aqui nos cinquenta metros, freia antes, tá freando muito dentro, o carro tá desequilibrado. Mas como assim frear? Ó, você tá freando muito dentro e quando você freia muito dentro, você tem que brigar muito com o carro pro carro parar. Como é que ele sabe disso? Pela telemetria do volante. O volante tá assim, ó. E quando freia certo, você freia antes e o volante fica mais paradinho. O carro, você não briga tanto com o carro. Ele, ó, você tá perdendo tempo na saída. Então, olha o teu ponto de aceleração e é exatamente igual ao relatório. Tem exatamente os pontos que a gente tem que fazer. E, cara, e no outro ponto também é igual o relatório de performance. Porque toda vez que a gente passa, termina o treino, vamos pra telemetria, a gente lê ali, sabe o que tem que fazer, chega lá e faz errado, tá ligado? Porque é foda, cara. Cada um tem suas dificuldades. Eu tô no meu terceiro ano de piloto, então eu tô aprendendo ainda, cara. Segundo ano e meio. Terceiro, lá. Tô aprendendo ainda, tá ligado? E lá, a gente tem que pensar nisso tudo em milésimo de segundo. Porque a gente tá ali a 220 por hora, 230 pra poder fazer isso tudo. Então, milésimo de segundo, o cara tem que calcular ali e fazer essa parada. E dar um freio e girar o volante. E entender que a cada curva que passa com o pneu radial que a gente usa, o pneu esquenta, ele incha e ele não freia direito. E cada vez você tem que frear antes. Cinco metros antes, três metros antes. Tudo isso tem que ser rápido, cara. Tem que calcular. Então, isso leva tempo pra você aprender. Igual, leva tempo vocês aprenderem, às vezes, no leitura de relatório ou o gerenciamento, tá ligado? tudo isso requer paciência. Só que hoje, cara, eu costumo falar que vocês não têm concorrência. Vocês não têm concorrência. Pra nada. Ah, quero trabalhar com não sei o quê. A Duda tava falando pra mim que abriu uma hamburgueria lá. Eu falei, Duda, você não tem concorrente, mano. Porque hoje a galera não quer trabalhar. Hoje o povo não quer se esforçar. A geração de hoje é vídeo no TikTok de 15 segundos. Se o cara abre uma aula de uma hora e meia, ele fala, ih, não, eu quero fazer dancinha, mano. Eu quero ver o cara ali que ensina e tal. aprendendo a operar e bota aqueles vídeos operando e, meu Deus, vai dar stop. Vai não sei o quê, vai não sei o quê, não sei o quê. Na cabeça do cara o cara tá aprendendo aquela porra, tá ligado? Ele não assiste mais aula. Então, assim, qual concorrência que vocês têm? Nenhuma, zero, pra nada. Pra nada. Outro dia eu vi um relatório de empregos, de mão de obra, tipo pedreiro, coisa pesada, tá ligado? Pra trabalhar em minérios, porra. Todo mundo 100% acima de 45 anos. Não tinha ninguém de 20 e poucos anos. O jovem não quer trabalhar. não quer fazer porra nenhuma. Então, a concorrência que vocês têm hoje dentro do mercado, em qualquer outro segmento que vocês estejam dispostos a concorrer, é praticamente nula. É só você fazer o feijão com arroz que já tá feito. Já tá feito. Oi. Pega lá. Tem outro microfone aí? Já chegou? Cadê outro? Oi, Henrique. Arruma lá outro. Tinha três, né? Eu falei pro Fernão aqui que quando eu passei no teste agora, esse último teste que eu fiz? Vem cá, pô. Vem cá, vem cá. Eu? É. Cadê outra, Hugo? Cadê outra placa? Uma salva de formas pra Fran? Porque ela vai... Já ia esquecendo. Ela passou no teste essa semana de quanto, Fran? 400k. Puta aqui. De novo. 400 mil dólares. Tá aprovada a conta real já agora, né? Então, já recebi a conta real, já assinei o contrato, mas a conta real ainda não tá liberada pra operar. Ah, eu não entendi. Eu vou falar com... Às vezes demora uns dias mesmo. É. Passou o que? Foi ontem que você mudou? Ontem eu passei efetivamente, né? Porque eu tive que ficar operando com 0,01 até... Passou quantos dias essa porra? Eu passei em dois. Na segunda fase, né? Na segunda fase. Não, agora tudo bem. Aí se fosse na primeira... Não, na primeira... Não fiz 8% em dois. Eu fiz... 5% em dois dias. Eu fiz... Eu fiz em 12 dias a primeira fase com 8%. Tudo bem que teve o feriado do dia das crianças aí que eu fui viajar e não operei, mas não consegui. Porra, dois dias. O meu marido que fica falando assim, eu falei, você fez... Você foi... A gente viajou na quinta-feira, voltou no domingo e você ainda passou 7 em 12 dias. Eu falei, tudo bem. 400 dá quanto da... 2 milhões? Mas eu cheguei a ficar 7 mil negativo. 7 mil negativo? E aí, como é que foi a sensação? De boa, porque 7 mil... Não, não dava 2%. Entendeu? Você no gerenciamento correto ali e tal, não dá... Eu não estava pensando, nossa, eu estou 7 mil negativo. Eu falei, nossa, eu cheguei a perto de 2%, não chegou nem o limite diário. Entendeu? E o total é 12. É. O total para você perder o teste, 12%. Não, perder o teste... É 12? Não, não é. É... Hã? Não. Foi na Defender. Não, é na Defender Trader. É 12? Não, não é. É 20%, é 20 mil... Ah, 12%. Total, de top out. Você não pode perder 12%, total. Ah, ou 12%, é 12%, isso. Eu estava pensando em 12 mil. Vai ter 2% só. Eu perdi 2%. E aí, como é que foi para voltar a operar e voltar a lucrar e passar? Não, eu continuei arriscando de... Eu estava arriscando 1%, teve uma operação que eu cheguei a 2% de risco. Só que eu fui fazendo o preço médio, aí chegou assim e estava perdendo força, foi no euro ainda. Eu falei, estava perdendo força, eu falei, ah, eu vou nos 2% de risco aqui, eu vou completar, eu vou vir grandão aqui perto do stop, porque não vai bater o stop. Está perdendo força aqui, não vai bater o stop. Aí, eu completei 2% de risco no preço médio, voltou bonito. E foi, foi, eu ganhei bastante. Naquela outra vez, aquele outro evento que a gente fez, tu estava passando de 20, não foi? Eu tinha passado na de 20. É bom falar isso aí, porque daqui a pouco eu vou falar, rapaz, a T7 está tão foda que não contrata nem outros atores. A mesma mulher que subiu no palco do outro evento, está subindo agora de novo. Só que foi mais tórax, né? Aí eu fiz um pouco. Só que foi de 20 lá. Chegou a sacar não? Um pouquinho, mas daí eu estava juntando dinheiro para sacar, para fazer a conta de 300. 300, sim. Já ia para o lado de 300. Só que quando eu estava completando dinheiro, que faltava o quê? 200 dólares, coisa assim, para eu completar o valor de 300, aí congelou lá. Aí eu falei, putz, que timing, né? Aí voltou, já foi e pau. Aí, não, aí a gente estava num perrengue financeiro em casa e tal, e eu acabei enrolando para fazer o segundo teste, né? Aí eu fiz agora. Falei, ah não, não dá para esperar mais. O Fernão sabe, eu contei para o Fernão um pouquinho de... Eu tive uns problemas além dos financeiros também. Você fez a... Tanto que eu fiquei um mês fora da sala, você não reparou? Eu fiquei um mês fora da sala. Fernão, tipo aquele amigo gay que você tem, né? Aquelas olhadas assim, né, Fernão? Eu fiquei um mês fora da sala. Aí eu cheguei lá, falei, gente, eu estou faz tempo, estou voltando aqui, aí o Fernão já na hora, opera no timing tal, porque nesse daqui que a gente operava, não está rolando mais, então já estou te passando a dica. Eu falei, ufa, valeu, Fernão, vou começar assim. É, né? Pode deixar, pode deixar. Eu vou te mandar um presente. Eu com certeza vou mandar um presente para vocês, porque vocês fizeram a diferença muito na minha vida. Mas o que eu ia falar naquela hora para vocês, vocês estavam falando que o pessoal, jovem, não quer trabalhar, né? Sim. Nossa, foi eu postar que passei na primeira fase, já quase dez mandaram mensagem para mim. Eu passei... Você que deu? Eu sou teu? Hã? Se a gente que te segue? Não, é do Discord, do próprio Discord. Do próprio Premium. Do próprio Premium. Do próprio Premium. É, quase dez. Quando eu passei na segunda fase, doze mandaram mensagens para mim. Qual time frame você opera? Como se você tivesse recebido um conteúdo diferente do que eles recebem. Eu falei, gente, é o mesmo conteúdo. Eu não aprendi em lugar nenhum. A única aula que eu fiz foi a T7. A única, a única. Então, é a aula do Rafael, acompanhamento do Fernão. A Pri ajudou pra caramba também. Eu não cheguei a fazer a sala da Pri, mas conversei com ela. Enfim, é o acompanhamento de vocês que faz diferença. E é seguir, é seguir o que está escrito, o que está ensinado, o que está orientado. Tem tudo já pronto. É só copiar e colar. Qual que é o time? Eu falei, gente, depende. Não é fácil falar assim. Você tem que criar intimidade com o mercado e ver o que ele está pedindo no dia. É o que eu falei pra vocês agora, tem cinco minutos. O cara te pergunta aleatoriamente, qual o time você usa? Qual o gerenciamento que você usa? Você vai lá e te responde, e aí? Qual a informação? Cara, a pessoa pergunta pra ela, qual o gerenciamento que você utilizou? Tá, ela vai falar, e aí? E aí? O que o cara vai fazer? Você acha que é essa informação que te falta pra passar? É essa informação? Não é, cara. Tem que entender todo o contexto, tem que entender tudo o que está acontecendo, tá ligado? Pra eu chegar onde eu cheguei, também teve muito trabalho psicológico, teve, eu tive que ler livros, né, vários livros e tal. O principal, que é o trabalho psicológico do Teide, é o Trading in the Zone, que é o trader vencedor, que é o mesmo, né? então, eu trabalho com a Dani, a Dani na Conec, Dani é foda. E, e fui fazendo, fui fazendo isso, porque eu tive um psiquiatra que me destruiu, né? Eu lembro, você falou, ela chegou pro psiquiatra, pô, eu não tô operando aqui, mexo com o mercado e tal, e não tô, não tô, eu queria alguma coisa pra poder... Eu sou TDAH, né? Então, eu tenho que fazer o acompanhamento psiquiátrico, e... O cara virou pra ela e falou assim, esse negócio de 3 não presta não, sai disso. Aí ela foi perguntar por que o cara, eu já perdi dinheiro com esse negócio, olha o nível do psiquiatra, olha o nível do cara. Ah, eu não conheço ninguém que teve sucesso, e eu também perdi, então, você vai perder, tipo, vou mostrar pra ele aqui, ó, a gente não, não, não fez a... Aquele cara ali, todo mundo olha pra ele, lá no fundo ali, ali, não, tô brava. Não, eu avisei, falei, pedi, eu falei, eu vou buscar. Já que ela passou de 400, vamos dar duas de 200 pra ela. Uma salva de palmas pra Fran, por favor. Segura uma outra. Tira um print na live, ela não precisa tirar foto. Pronto. Fran, parabéns demais. Eu que agradeço por você estar sempre aí com a gente. Ah, eu que agradeço. Sucesso. Tudo que vocês fizeram por mim. E cara, é foda, mano, é legal demais. Ela teve na outra live, passou no teste de 20, 20 mil dólares, e até agora, sei lá, pouco tempo, aquilo ali tem quatro meses, eu acho. Quatro, acho uns quatro meses, né? Aquela vez que a gente fez o evento lá, naquela outra sala, que você foi e subiu também. Onde da pizza, acho uns... Oi? Caralho, sério? Maio? Nossa senhora. Maio? É, passou no ano de 20, agora está aí de 400. Então, você pega ali, vamos botar em real, ela saiu de uma conta em reais, em sei lá, 100 mil reais, para agora uma de 2 milhões. Cara, isso em poucos meses, está ligado? É uma realidade que pode ser de qualquer um, né? Pois é. Ah, outra coisa, pessoal que está entrando, está ingressando no prêmio hoje, não esquece o seguinte, a gente está falando aqui do Discord, do acompanhamento e tal, só para vocês de casa entenderem, é um ano de acompanhamento, tá? Um ano operando comigo, com o Fernão, com a Priscila, com essa galera toda que está aqui, e com mais pessoas, obviamente, que estão em casa, que não puderam estar aqui hoje, do prêmio, tá? Então, é um ano. Cara, na T7, não existe nenhum curso que você compre nosso, que você vai chegar lá e vai ver as aulas e vai tchau no mundo, entendeu? Não existe isso. Sempre vai ter alguém para te ajudar. Sempre vai ter um professor, vai ter eu, bater o Fernão, bater a Priscila, bater alguém, para poder estar te auxiliando ao vivo, todos os dias. Eu não acredito que tenha como o cara operar, aprender a operar, sem isso. Eu não acho que tem como. Demora demais. Não faz sentido. O tempo das pessoas é muito precioso. Vocês não podem gastar querendo ter acesso ao conteúdo, por mais que seja o nosso, muito bom, mas não ter alguém orientando e fazendo com que esse processo de aprendizado seja acelerado. É, eu demorei três anos, por exemplo. Eu demorei três anos para aprender dessa forma. que é eu mesmo desenvolvendo as minhas estratégias e, assim, vamos ver o que é que dá, tá ligado? Eu já, com você, levei quatro ou cinco meses para fechar o primeiro mês positivo. Olha só o encurtamento da pernada que eu tive. Você levou dois, três anos. Eu levei poucos meses e nossos alunos cada vez estão operando e fechando os seus primeiros meses positivos muito mais rápido. Eu tenho aluno que, claro, eu não vou poder falar, mas em off ele me manda as mensagens. Ele não sabe o que é fechar meses negativo. Como é? Eu tenho alunos, nós, né? Nós, desculpa. Temos alunos que eu não sabe o que é fechar meses negativo. Sério? Sério. É, claro, são poucos, né? São realmente alunos fora da curva, mas eles existem. Eles existem e fazem parte da nossa equipe, da família T7. Então, se eles podem, por que outros também não podem, né? Cara, tem um casal que eu conheço, eles, assim, berço de ouro, não pode falar, mas, enfim, já vieram de uma família rica e tal, e eles operam na bolsa, no mercado e tal, e a gente trocando ideia e eu falei assim, mano, tu não se incomoda da galera que te conhece falar que tu vende um mercado muito fácil, como se fosse algo assim, sabe? Nossa, isso aqui, só que ele cai um botão, não sei o que e tal. Isso faz tempo, eu perguntei para ele isso, porque na época, realmente, eu ficava incomodado, eu falei, velho, eu conheço o cara, o cara faz dinheiro pra caralho, é o cara bem demais e quando ele fala na internet as pessoas incomodam com isso e ele chegou pra mim e ele falou assim, Rafa, entre nós aqui, mano, quando eu cheguei pro meu pai e falei assim, eu quero aprender, eu quero ser trader, eu vi um filme e tal, eu me empolguei, quero ser trader, quer mesmo, tem certeza que era, a irmã também, quer, vai pra Nova York. Foram pra Nova York, em Wall Street, porque moram lá há anos, tá ligado, dois anos, aprendendo, então, o cara que começa no nível desse, o cara já começa aprendendo com o nego foda, com o nego que opera fundo de investimento, que não sabe o que é, quebrei uma conta, não existe isso, aí depois quando volta tem um capital gigantesco e o cara tá parando ali num escritório, onde do lado tem uma sala lá trancada com a porta blindada, um cara só pra zerar ele no risco, uma mesa de risco, o cara tem uma mesa de risco particular, sabe o Dradol que você tem de 5%? O cara sempre teve aquilo, ele pagava um cara, tinha um salário, pagava um puta grana pro cara lá, ficava trancado numa sala, falar o seguinte, eu opero aqui com 20 milhas, se eu perder hoje 2%, você tem acesso à minha conta, você vai zerar a conta e eu não posso mais operar, eu posso bater em tua sala e eu posso ameaçar te demitir, foda-se, seu papel é esse, no contrato e tal. Então, o cara desse, o que é que ele vai ter de negativo pra falar do mercado? Não tem, porque já começou certo, cara. Só que nem todo mundo tem essa possibilidade, nem todo mundo pode chegar lá e passar um ano, dois anos em Wall Street pra aprender, tá ligado? É foda, cara. Eu passei 30 dias lá. Cara, 30 dias morando em Wall Street, meu endereço lá é Wall Street 110. Morando do lado dos caras, conhecendo os caras que operam lá no café, tá ligado? Eu saia lá, tipo assim, ah, vamos conhecer a Times Square. Foda-se, eu ia pro café, aleatório, abri um gráfico de fazer a questão de mostrar o gráfico e ficava assim, mano, vou puxar o assunto pra alguém aqui, foda-se. 30 dias lá e puxava o assunto e conversava com os caras, tá ligado? A maioria lá, sendo bem sincero, não são treinos igual a gente que operam de forma autônoma, mas os que eu conheci lá, você chegava pro cara, ó, tô a pena de conta do teu próprio capital aí. Hã? Meu capital? Não, tá doido? Eu tô aqui pra entrar na SMB, cara. Tá aí capital? Eu tô aqui pra entrar na W ali. São todas mesmas proprietárias, assim, um nível absurdo lá de Wall Street, tá ligado? Os caras saem, mano, do Tennessee, saem de tudo aqui para ali, do interior dos infernos lá pra poder ir pro Wall Street, porque o sonho dos caras é trabalhar lá. A maioria de quem tá lá, obviamente o cara quer ser, como se fosse aqui no Brasil, um assessor. Mas uma boa outra parte é trader e quer operar com o capital dos caras. Ou em mesa, ou gerir o dinheiro em fundo de investimento, porque todo fundo de investimento lá tem trader que opera. Todos. Todos. Quem já assistiu Billions aqui? Você pega um exemplo. Billions tem uns caras que operam fundamental, mas eles sempre zoam. Até, ó, tem um time dos traders ali, os malucos. Os caras que nem a gente que opera, tá ligado? Porque tem que ter, cara. Porque, mano, eu vou falar pra vocês, todo grande fundo que eu conheci, pessoas que gerem e tal, os caras colocam um time de traders dentro, lucrativo e consistente, eles falam que é pra pagar a conta. Por exemplo, um grande fundo tem uma conta ali, sei lá, de mensal de meio milhão. Tem que ser paga. Ah, mas, porra, se a rentabilidade daquele investimento no vinho, não tem uns traders ali, os caras estão operando pra pagar a conta. Porque o resultado é mais previsível. Olha que louco. Tem gente que acha que nosso mercado é um resultado totalmente aleatório, mas não é, cara. Quando você sabe o que está fazendo, tem gerenciamento, ele é previsível. O que não é previsível é você, porra, comprar uma ação e torcer pra que um dia ela não entre no conselho de Lula e acabe caindo 90% no mês. Isso que não é previsível. Agora você sentar a bunda na cadeira. Cara, está todo mundo aqui operando o meu dinheiro. Eu sei que vou colocar aqui 1% do meu capital na mão de cada um. Eu sei quanto é que eu posso perder. E cada um dentro do 1% só pode perder 5% hoje. É uma mesa. Eu sei quanto eu posso perder. Cara, pra dar um bisu e vocês todos fecharem um mês negativo, puta que pariu, mano. Mas tem que dar um bisu muito ruim. Tem que dar uma merda gigante. Só que qual é a meta de lucro? Vocês, por exemplo, operando bem, fazendo com o gerenciamento de capital, fazendo escalonamento de conta, montando posição, qual é a meta de lucro que eu posso ter? Não tem. Às vezes, se esses três caras fecharem negativo, um ou dois atrás fechando positivo, paga dos caras e sobra ainda. Por quê? Porque quando você sabe operar, as suas perdas, elas são controladas. E os seus ganhos, cara, eles podem ser sempre dobrados, triplicados, quadriplicados, e não tem limite, cara. Quando você sabe operar, deixando bem claro, estou falando de maluco, de cabaço aqui, estou falando do cara que realmente sabe operar. Sabe operar, sabe fazer gerenciamento. Você consegue, cara, dizer, ó, eu aceito perder isso e é isso que eu vou perder. Alguns de vocês começaram já nesse meio, nesse ano de 2023, 2022, já dentro de mesa e já estão bem familiarizados o que é um drawdown. Mas a grande maioria de quem operava aqui antes, quem opera aqui 2020 para trás? Olha, os caras ali, vocês não sabiam o que era drawdown na época atrás, naquela época. Não é nem que não sabia, até sabe, mas, porra, utilizava para quê drawdown? Para nada, cara. Você era o teu capital. Drawdown é a conta quebrada. Era mais flexível, o risco deles era mais... Era mais flexível, o risco deles era mais até onde eles aguentavam a pica. Não é verdade? É. É até onde eles aguentavam. E eu sempre frisei isso. Ó, pessoal, vocês vão fazendo um crescimento assim, assim, assado, fechou positivo, mais 0,5%, mês seguinte fechou positivo, mais 0,5% e assim vai indo até onde você aguentar o teu drawdown. É assim que funciona quando você opera capital próprio. Agora, com o evento das mesas proprietárias, não precisa mais fazer isso. Inclusive, agora, com o evento das mesas proprietárias, é muito mais barato de vocês operarem, é muito mais fácil de vocês terem acesso a um capital muito maior do que vocês jamais poderiam imaginar ter em pouquíssimo tempo e correndo um risco muito menor. E fazendo isso, com um risco menor, tendo um ganho, uma lucratividade no final do mês muito maior. Então, na verdade, é aquele negócio do ganha-ganha, né? Vocês operam com um capital que não é teu, num valor muito maior e ganhando muito mais dinheiro para o bolso de vocês. Onde que está o risco nisso tudo? Me explica. Eu não vejo. Não tem. Não tem, cara. Não tem. E o que a gente está entregando hoje para a galera que está entrando no Premium é toda uma ferramenta, cara. É curso foda, com aula top, com estratégia que funciona, com gerenciamento já validado, não só por mim, mas por essa galera inteira aqui. E acompanhamento e tem o bônus lá. Tem aqui até o curso por dentro. eu vou te perguntar o Fernando Dona, explicado. Ah, e outra coisa. Muita gente pergunta, Rafael, eu quero entrar no treinamento, mas eu não sei se é para iniciante. Eu estou começando agora, não sei porra nenhum e tal. Cara, além de ter um módulo, na verdade, são mais de um módulo inteiro, que é o Quero Kick, que a gente colocou dentro do Premium, que é um treinamento só para iniciante, dentro do Premium, tem também a sala da Priscila, que é o nível 1. Que é a sala da Priscila. Quem já participou aqui da sala dela? Cidinha. Cidinha é fã da Priscila. São duas. Pô, legal. A sala da Priscila, cara, é muito foda. Mas a Cidinha tem que ser fã da Priscila mesmo. Porque a Priscila foi uma das mulheres que fez com que ela sofresse uma revolução na vida dela. Sério? Foi, Cidinha. Cidinha é muito foda. Cara, o legal é isso, a gente acaba desenvolvendo, pegando uma amizade com alunos, com a galera, que tem gente que, como ela e outros aqui também, a gente vai levar para sempre, não tem jeito. Não só pela pessoa, mas pela história que a pessoa tem, tá ligado? Isso é muito foda. E uma coisa que você tem que frisar, que a gente tem que frisar, é que quando o pessoal fala, nós temos a nossa sala... Bota na boca. Virei, virei. Vem a bateria aí, Henrique. Uma coisa que a gente tem que frisar é que é o seguinte, a gente fala da sala do Premium, que é a sala principal e temos a sala com a Priscila. Fala aqui. A sala do nível 1. Em momento algum vocês pensem isso de forma pejorativa, porque as pessoas que realmente têm necessidade e vão para lá, quando elas voltam para o Premium, elas voltam num nível de evolução tão grande que em pouco tempo elas estando lá no Premium, elas já estão voando no mercado. Voando, voando, porque a Priscila tem uma capacidade de transferência de informação para vocês que são iniciantes, que vocês rapidamente, em pouquíssimo tempo mesmo, vocês aprendem a operar, aprendem o que vocês têm que fazer, o que vocês não têm que fazer, a visão correta do mercado e quando vocês vêm para o Premium, a gente, mas certamente de vocês é um pouco mais e vocês rapidamente já estão correndo praticamente sozinhos no mercado. Tanto que não é incomum, não é incomum aluno vir da Priscila já passar de mesa proprietária. Exatamente, passou um ontem, exatamente. Passou um ontem, passou um, passa direto, mano. Então, é, ah, o bônus é, ô, Fernanda, o bônus é 24 horas ou só durante a live? Ah, os testes só durante a live? Tá. Então, galera, não esquece não, mano, entra logo nessa porra aí porque vão ganhar um teste de 6K. cara, entra no treinamento, ganha um teste de 6K, pra que mais, mano? E olha que ninguém aqui, né, porque eles entraram e ganharam, tá? Só vocês que estão essa porra aí. Cara, eu vou perguntar pra galera do prêmio aqui. Entrega, vai com eles aí, Fernando, na moral. Porque assim, quando a gente entra nessa parte aqui, a equipe, nosso Mark sempre fala, cara, Rafael, fala aí, quanto que você acha que custaria o prêmio? Eu não, eu vou perguntar pra vocês, quanto é que você acha que deveria custar o prêmio? Pra quem tá entrando agora. Bota pra foder. 10 mil, num menino. 10 mil. Todo mundo tá tímido aqui? Não, bota na boca que os caras falam, pô. 10 mil. Eita, pô. Uns 15 mil, velho. Uns 15 mil. Aí, ó. É, mas faz sentido, não é zoeira, não é, não é, pra fazer graça, é porque, parar pra pensar, a gente, a gente, não, a gente pega os caras aqui, que num primeiro mês, botaram 40 pau no bolso, ué, cara, investimento. Eu costumo falar o seguinte, todo treinamento que eu paguei, não de mercado, porque nessa época a gente não tinha grana pra pagar custo pra um cara assim, mas depois de custo até de pilotagem e tal, cara, cara pra caralho, eu já paguei piloto pra fazer coach pra mim, 10 pau por dia, o cara passou 3 dias comigo, 10 pau por dia, fora a passagem hotel que eu tive que pagar pro cara. Então, mano, você, você quando chega num certo nível da vida, você entende que informação de qualidade custa caro. Ou, pode estar num preço acessível, só que, cara, você vai ter que se esforçar, se esforçar, se esforçar, pra poder entrar naquilo e ter resultado, pra poder depois falar assim, cara, tudo que eu fiz, tudo que eu gastei, tudo que eu investi, até onde, cara, tá valendo a pena, tá ligado? Eu consegui pelo menos se pagar. Hoje a gente tá aqui com um treinamento que poderia custar, como os próprios, eu não falo, 10, 15 pau. É 2,997. Esse preço aqui é ridículo, tá ligado? Então assim, tá defasado, inclusive. A verdade é essa. Esse preço já tá o quê? Uns 2, 3 anos, né? Ah, é por isso que eu tô falando, tá defasado pra cacete, tá ligado? Então assim, é... Eu particularmente fico indignado quando vejo a gente vendendo o prêmio por esse preço. É porque fica barato, realmente a gente tem que mudar depois, porque... é... É... Daí, dá um microfone pra ele lá, pô. Tinha que ter outro microfone aqui. Boa noite, boa noite a todos. É, o cara vai, vende o curso dele e depois não tem contato mais contigo. Aí, bota um monte de aula gravada lá e você só fica assistindo pra... Na verdade, pra ter um encontro com o cara, é... Parece que é igual você ter compadre, como pensar compadre. É uma vez no mês, uma vez na semana. Na minha época, não era encontro, era e-mail. A gente tinha que pegar, mandar o e-mail. Porra, tô com uma dúvida aqui no ouro. Puta que pariu. Vamos lá. Print da tela. Pau. Explicar. Mandava o e-mail. Ah, depois de 48 horas respondi. Olha só, vamos marcar um coach pra daqui a 15 dias pra você discutir a operação que tá rolando agora. Puta que pariu, mano. Não, e pra você ter uma hora de acesso com a pessoa. É. É foda. E assim, mano, é... Oi? Dá pra ele... Ô, 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 pega outra bateria. Tem uns custos aí de 4, 5 mil aí que você vê na internet que o cara só fala, ó, suporte e resistência que você compra que você vende. Só isso. O cara não fala mais nada, aula gravada, ridículo, não te responde. Tem muito aí. E 4, 5 mil aí, a galera paga e tá achando bonito. Aí eu tô vendo ali no chat ali, o pessoal, ah, quer vender curso, quer vender curso, quer aprender de graça, quer o negócio dado, pô, é foda, né? Ó, galera, vocês que estão em casa, só pra vocês entenderem, quem tá perguntando no chat aí, é... quem? Ah, a Bethânia ali, ó. Oi? É... O pessoal que tá em dúvida em casa, galera, vocês entrando no prêmio, vocês recebem o teste, tá? Já. Não é separado não, em torno do prêmio, durante essa live, vocês vão receber o teste de 6 mil dólares, tá? Então, não é sorteio não, é na hora. O sorteio que a gente vai fazer daqui a pouco é do teste de 100 casos, pode esquecer de fazer, hein? Como é que vai fazer agora o sorteio? Posta logo lá então, já postou? Ó, todo mundo que tá na live aí, vai no meu Instagram agora, aí comenta lá, hashtag trader aprovado. A gente vai fazer a sorteio... Hã? Na última foto. Tá fixada a foto? Fixa, porque senão vai dar... O povo é burro, velho. Tá com um pontinho só. A última foto. Vocês também podem participar se quiser. Última foto no meu Instagram. Fixa lá agora a foto. Pina lá ela. Pina? Pronto. Hashtag trader aprovado. Daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio, tá? Um teste de 100 mil dólares. Esse teste vale 2.500 reais. Galera, não percam, mano. O que vocês vão ter, cara, durante esse percurso, esse caminho que vocês vão ter comigo no Premium, é um ano, tá ligado? É um ano operando, um ano tirando dúvida, um ano de acompanhamento. É um ano, cara. Então, assim, você só não aprende se você não quiser. Você só não chega lá se você realmente não quiser. Então, vocês vão sempre contar com o professor, com pessoas para poder trocar ideia, com alunos que estão também na mesma dúvida de você, tá ligado? Ó o Marcel ali, ó. Para quem duvida, podem comprar a mudança de mentalidade do Premium, além da presença de todos os dias. O Rafael, o Fernando e o Priscila, o T7 Premium, porra. Cara, é muito foda isso. A gente... Sabe o que tem... Vocês estão falando mal dos outros aí, né? Você tem curso, cara, que os professores dão lá e tal, enchem a turma, e eles fazem de tudo para os alunos não se conversarem. Já viram isso? Tá ligado, né? Os alunos não se conversam, não pode. Porque os caras têm medo de juntar com o outro e tal. Porra, eu descobri que o curso é uma merda. Você tem resultado? Não. Eu também não tenho, não. Que porra é essa? Vamos pegar aqueles caras ali, junta 100 pessoas, ninguém tá tirando um real de nada. Uma bosta. Aqui não, porra. A gente faz questão que vocês se juntem e tal. O Dali mesmo já virou amigo de duas porcaria. Diego e Caio, ó a merda. Aí então sai, viaja junto, aí divide o quarto, então não é essa aí. Só na broderagem. A Fran também? Aí já deu uma melhorada, velho. Já deu uma melhorada. Entendeu? Deu, aí deu. Temos luz no fim do túnel. É. Galera, quem tem dúvida aí no chat, pergunta aí que eu vou responder agora, tá? Manda dúvidas aí. Ô Fernanda, separa as melhores dúvidas e escreve pra mim aqui, fica melhor, tá? Outro cara perguntou ali mais cedo, tem um de novo ali. Porra, dá um desconto. Desconto, mano. Tu já viu, velho. É foda, mano. É, cara, vale 10. Um desconto bom. O cara falou que poderia ser 15 mil, 10 mil reais aqui, agora é 2. Não, e detalhe, esse cara que tá pedindo desconto, entrando, ele vai lá, vai ganhar grana, vai passar em mesa proprietária e sabe o que ele vai fazer? Ele vai pagar o VIP. VIP. Vai ser 15 e vai achar barato. Eu falei, cara, vocês têm que mirar nisso, galera. Vocês estão aqui. E quem já é do Premium e tá em casa. E quem tá entrando hoje também. Tem que mirar no VIP, cara. Mirar no VIP. Pra quem não entende, não tá entendendo, o VIP é um VIP do Premium. Ninguém de fora vai entrar, só quem já é Premium e já ganha dinheiro. O cara é consistente, já ganha dinheiro, ele vai entrar nesse grupo e esse grupo só vai ter trader que ganha dinheiro. O cara vai conversar de igual. Não vai ter cara que tá aprendendo e tal. E quem tá aprendendo e quem não tem ainda essa grana pra tá lá, porra, vai tá aprendendo, vai tá estudando, vai tá batalhando, vai tá correndo atrás de entrar nesse grupo, tá ligado? Isso que é legal. E o bacana é que é mais uma coisa pra motivar ele vencer e fazer parte de um grupo que é extremamente exclusivo, né? Exato. Tem esse detalhe também. A gente já tem um grupo exclusivo, um grupo que treina mais a prova na mesa proprietária e ganha dinheiro também. Só que a gente vai lançar um mais exclusivo ainda. porque o mercado tá pedindo. E nós temos alunos muito foda que precisam desse ambiente. E a gente forma muito aluno com esse perfil. É. A galera pergunta muito sobre a questão do zero. A gente começou a falar da sala de Priscila e foi pra outro mundo. A gente tem a sala da Priscila que pega o cara desde o zero e tal. Tem a aula que, por exemplo, porra, a gente fala do zero, o cara às vezes... Não, é do zero mesmo. Suporte, resistência. Como abrir conta na corretora caso você queira abrir. Como comprar um teste de mesa tem. Como pagar imposto. Tem a aula com o contador. Qual é a outra mais básica que tem? Como instalar o MetaTrader. Tem a aula de como instalar o MetaTrader. Cara, tem tudo, entendeu? Então, assim... Até como ligar o computador se preciso for a gente ensina. Tem um tutorial, mano. Tem literalmente ali, essa parte do curso eu não chamo nem de aula, é tutorial. Você ensina aí passo a passo, tá ligado? O que você tem que fazer pra poder começar no mercado, tá ligado? Tem que começar certo. Isso que é importante, velho. Tem que começar certo. Começar errado é uma merda. Nem eu falei do negócio do piano aqui. Se eu começar errado, cara, essa consequência vai atrás de você durante muito tempo. É uma merda, tá ligado? Se eu comprar amanhã... Não. Comprar amanhã não ganha teste. É só hoje durante a live. Só durante a live vai ganhar o teste. Olha como é que tá o Instagram aqui pra gente fazer o sorteio daqui a pouco. Então, não percam. Comprem hoje. Essa porra... Vocês estarem... Cara, vocês estão... Vocês estão tendo a oportunidade de estar num grupo... Porra, é foda. Cara, queria que tivesse assistido essa oportunidade quando eu entrei. Quando eu entrei. Eu não teria perdido em hipótese. Você vê que eu não peco as oportunidades na minha vida. Quando elas aparecem, eu vou lá e agarro, né? Eu não deixo pra amanhã. Eu não deixo. Nunca deixei. Nunca deixei. Eu também não. Segui você por alguns... Um mês, dois meses, mais ou menos. Consumir todo o teu conteúdo e ficava ali só na expectativa. Isso lá em 2018. Ficava só na expectativa. Quando é que esse cara vai abrir a turma? Ele falou que ele ia abrir e eu fui um dos primeiros a comprar. Não pensei duas vezes porque é aqui que eu quero estar. E olha onde é que eu tô. 2018 e hoje eu tô aqui, hein? Puta azar teu, hein? Cara, o engraçado é que... Quando eu tive a ideia... O Fernão... Não sei se vocês eram dessa época. O Fernão era aluno, né? E tal. E ele conquistou o lugar dele na T7. Não foi assim, tipo... Eu preciso de um cara pra estar ocupando espaço aqui. Não. Ele, cara, durante a época de aluno, ele era o cara que respondia a dúvida de todo mundo. Mais do que o profissional na época. Era o cara que ajudava todo mundo. Era o cara que a galera... Dava bom dia, Rafael. Bom dia, Fernão. Sem nem ele trabalhar lá, tá ligado? O cara conquistou o respeito dos alunos. Imagina só, cara. Você entrar na turma aqui. Todo mundo aqui entrou na turma hoje. Todo mundo aqui é igual. Daqui a seis meses, tem um aluno entre vocês que se destaca tanto que os próprios alunos, no caso vocês, começam a direcionar a pergunta pra esse cara, tá ligado? Foi o que aconteceu com ele. E temos outros alunos hoje que é exatamente isso que acontece. A Mário é um deles. É um deles. É um doce. Não é o único. Mas é o que me vem à mente agora. Cara que ajuda. Quando você pergunta uma coisa, o cara manda um puta texto e tal. A própria Fran também, quando o pessoal manda, ela responde lá e tal. Tem muitos alunos, cara, que tem essa pegada assim de ajudar os outros, de ter uma certa liderança disso. Isso é legal. Por mais que vocês... Cara, por isso que a gente fala, não é só eu, não é só o Fernando, é só a Priscila. Todo o ecossistema que tem lá dentro, valoriza o trabalho que a gente faz e mantém a gente num patamar que a gente está. Que nem eu falei no começo da live, isso aqui não é sobre mim, cara. Não é sobre o Fernando, não é sobre a T7, é vocês. Se não fosse pelo resultado que vocês têm, a gente nem estaria fazendo essa live aqui hoje. Estaríamos, sei lá, fazendo outra coisa, tá ligado? O resultado que a gente está mostrando ao mercado hoje é 100% de vocês, tá ligado? E o bacana é que o ambiente lá na T7, no Discord, é um ambiente que em momento algum a gente compete um contra o outro. Lá não tem ninguém, professor, aluno, que vai contra. Está todo mundo querendo ajudar todo mundo. Porque não tem o porquê a gente competir. Aquilo ali não é um ambiente empresarial que para você subir um cargo você tem que derrubar o outro. Ou ser melhor do que o outro, mesmo que você não queira derrubar ele. Lá não tem isso. Lá todo mundo ajuda todo mundo, porque todo mundo ganha com o sucesso de todo mundo. Claro, isso aqui é foda. O cara falando ali, eu não consigo mais acreditar nas conversas de youtubers, já comprei tanta bomba que a capa agou. Isso é foda. A gente vê a frustração da pessoa. É foda, eu entendo isso. Eu não culpo o cara, não. Mas é frustrante você ver a frustração da outra pessoa, tá ligado? Porque realmente, o que aconteceu em 2019, 20 para cá com a pandemia, meu Deus do céu, só apareceu lixo na internet. Lixo, cara. É um cara que já tomou tanta porrada de outras pessoas que ele largou o sonho dele. Quando o cara escreve um negócio desse, provavelmente ele largou o sonho dele. Ele tá quase largando, porque se tivesse largado ele não estaria editando. Então tá quase. Mas tá ali, né? É. Quem sabe ele cedeu mais uma chance, né? Cara, é foda. É difícil você querer filtrar o mundo dessa forma. Tipo assim, ó, eu tenho que, todas as oportunidades que eu entrar na minha vida, tem que ser boas oportunidades, eu nunca posso me frustrar. Tudo tem que ser ao meu bel prazer, na minha hora, no nível que eu espero. Cara, não existe isso. A gente vai passar por merda, tá ligado? A gente vai passar por muita coisa na vida que a gente não queria e que a gente não esperava. Mas por causa disso eu vou me vitimizar. Ah, meu Deus, coitadinho de mim. O que eu vou fazer agora? Não, porra nenhuma, velho. Balançar, bater a poeira e ir pra cima, tá ligado? Então assim, eu tenho certeza, cara, que muitos de vocês, não só vocês aqui, mas os alunos que já estão sacando, já estão fazendo grana com as mesmas proprietárias, os caras perderam um teste, perderam dois e tal. Tem alunos lá, cara, que, pô, eles falam lá, inclusive, que estão em conta real já de, pô, 500, 600 dólares, mil dólares, mas já perdeu 10 testes. Teve um lá que sacou outro dia 5.800 dólares, tá ligado? Ele falou, ó, cara, galera, saquei aqui, mas, ó, eu perdi 9 testes. 9. Vocês estão ligados quem é? O cara tava na sala. Ei, perdeu um. Ela tá achando muito. E acontece, e é normal, não tem problema. Claro. E esse tipo de derrota, que eu não considero ser uma derrota, é simplesmente uma diversidade, só fez com que você ficasse mais forte. Só isso. E, na verdade, na minha vida, vou falar de mim agora, todas as derrotas momentâneas que eu achei que fossem derrotas, na verdade, foram grandes vitórias a longo prazo, porque me levaram a chegar onde eu estou hoje. E todas as derrotas que eu achei que fossem derrotas na minha vida, profissional principalmente, aconteceu por um motivo. E o fato de ter sufrido aquela derrota fez com que uma situação pior deixasse de acontecer. Eu lembro quando na época do... Eu sou ceanógrafo de formação, eu tava querendo trabalhar com camarão, fazenda de camarão. Na época, eu tava ali, quase indo pra gerenciar fazenda de camarão, estudando, trabalhando, fazendo estágio, isso e aquilo. Deu uma merda lá que eu acabei saindo, não deu... Dois, três meses veio a mancha branca do camarão. Acabou. Jogou o mercado lá embaixo, o mercado que tava em ascensão jogou lá embaixo. E eu consegui sair disso dois, três meses antes. Então, quer dizer, uma derrota momentânea que me salvou e fez com que eu redirecionasse minha vida pra um outro segmento. E hoje eu tô aqui. É o que, idiota? Todo mundo fala com o irmão assim? Acho que sim, né? Ô, Bocó. É o que? Eu já li. Ah! Horário de acompanhamento, velho. Horário de acompanhamento. O pessoal fala aqui do Discord, que acompanhamento que nunca viu e tal. detalhe, pra quem não sabe de casa, como é que funciona o Discord, o acompanhamento que opera com a gente? De segunda a sexta, de oito a... De segunda a sexta-feira, das oito às doze horas e terça e quinta, das vinte e uma às vinte e duas horas. Estamos lá ensinando vocês a operar, ensinando a usar estratégia, muito comportamento perante o mercado. E isso, à noite, os dias que a gente assina por contratual, né? Porque muitas das vezes a gente tá lá segunda-feira também, quarta-feira também, então... Você já entraram no Discord em algum momento pra não ter alguém lá ou trocando a ideia operando? É porque a gente faz o que gosta. Feriado esse ano, todo dia eu tava na sala. Ficava o último agora. Aqui ele fica na sala. É... O Fernão lá nas próprias férias. E, teoricamente, era pra tirar, né? E aí, tirou, meio que tirou, mas, tipo assim, um pouco. É necessário, né? É porque eu cheguei pra ele e falava assim, velho, eu comecei a comprar teste pra caralho de mesa. Tô fazendo aqui, não sei o que. E aí, como é que tá? Eu falei, bora pro Discord dar pra trocar ideia. Aí, tinha 10 lá. Aí, quando você piscava o olho, 40. Depois, 5. 200. Pronto, a sala normal. Então, cara, a gente faz o que gosta, mano. Último feriado agora foi 7 de setembro, né? Tava operando. Todos os feriados a gente tá... É porque é vício? Não, porque a gente gosta do que faz. Tô em casa sem fazer nada. Eu vou fazer o quê? Eu vou ligar o computador. O mercado é fórex. Funciona 24 horas, abre domingo, fecha sexta. Tem mercado rolando. Graças a Deus, o mercado de fórex é tão grande que o mundo tá cagando porque acontece no Brasil, então pode ser feriado. A bolsa pode estar caindo aqui 30%. O Lula pode ter sido eleito de novo. Foda-se. O mercado de fórex não muda. Não muda. Então, eu vou lá clicar e vou operar, tá ligado? Como é? Cai é live? Cai nada? Cai se fala bem de Bolsonaro, hein, Cai? Tanto que nossos feriados não são nem os feriados nacionais, são os internacionais. Só isso. Tanto é que agora, esses dias... Pronto. Falou tudo aí. Ontem, ontem, um tchon estava lá em casa e uma tia ligou, ah, vocês vêm pra cá, é feriado, isso e aquilo. Eu falei, é feriado? Que feriado? Não, novembro, agora eu tô feriado. Minha filha, desculpa, pra mim é dia normal do trabalho, é feriado pra tu. No Forex Factor não tá falando que é feriado. É, exatamente. Agora, em compensação, nos feriados de Forex Factor, 4 de julho. Eles estão lá. Opera 4 de julho? É, você acha? E os feriados internacionais que a gente tá lá de boa, bonitão, pagando de bonita. Ah, e falando de feriado, uma coisa muito bacana que a gente não citou aqui. Uma vez por mês, a sexta-feira mais próxima do dia 5. Uma vez por mês. Não, o mercado financeiro é foda. É, o Forex é maravilhoso. Uma vez por mês, a gente tem a grata alegria de estender o nosso final de semana. Porque tem uma notícia que faz com que a gente não pede. Por padrão, a gente não pede nessa sexta-feira. Então, o nosso final de semana começa quinta-feira, sexta, sábado, domingo. A gente volta só segunda-feira. E isso já aconteceu algumas vezes, inclusive, de na segunda-feira emendar com o feriado dos Estados Unidos, que é feriado também. Então, quer dizer, como é que eu não vou gostar do negócio desse? Cara, é isso. A gente segue mais a agenda, o calendário americano e europeu do que o brasileiro, tá ligado? Porque o mercado que a gente opera é internacional. Então, qual é a vantagem? Todos. Vem dólar e outra. Você pode, cara, se você opera só no mercado brasileiro, B3, até em mesa proprietária, você fica limitado, obviamente, às mesmas, às instituições aqui do Brasil. Eu quero morar na Austrália, eu quero morar nos Estados Unidos, eu quero morar na Europa. Foda-se. Fora que você opera em qualquer lugar do mundo e, a depender da corretora ou mesa que você opera, você pode sacar em dólar, euro, ou dólar canadense, ou libra, ou o IEN, ou a moeda que você queira, tá ligado? Qualquer lugar do mundo vai ter uma mesa proprietária para você operar, uma moeda local. Trader mochileiro, inclusive, temos alunos que estão com esse projeto. Tá. Tem, temos alunos que estão com esse projeto, querendo virar trader, quer dizer, virar, já viraram trader, mas estão querendo fazer trader mochilando pelo mundo afora. Tem uns caras que já moram, né? Na Alemanha, Suíça, tem uns caras lá que... Portugal, tem gente pra caralho. Pessoal, tem gente que está falando, entrei na live agora, além do custo, depois que eu entrar no prêmio, o que é que eu preciso investir? Nada. Nada. Se você entrar agora, eu vou te dar o teste de 6 mil dólares para você já começar, tá ligado? O teste custaria 50 dólares, eu acho. Então, eu já vou te dar isso para você começar e não vai precisar de mais nada. Você vai ter o prêmio, vai ter as aulas, vai ter os colegas foda aí, vai ter tudo. Entra lá e eu vou te dar o teste para você já desenrolar. E se eu passar no teste e perder tudo? Tenho que pagar? Não. O risco é totalmente da mesa. Outra coisa, você entrou no prêmio hoje, recebeu o teste de 6K, começou a operar, passou no teste. O cara passou no teste de 6K. A mesa vai te devolver o dinheiro. A mesa te devolve a grana. Então, eu vou te dar a grana para você comprar o teste, por isso que eu vou te dar para o pessoal o dinheiro, porque eles recebem o dinheiro de volta. Então, dobrado, né? Então, você recebe o dinheiro de volta. Assim que você passar no teste de 6K, a mesa vai te devolver o dinheiro e, caramba, é foda, tá ligado? Olha as promoções ali. O pessoal adora. Se você chegar naquela Discord ali e falar cupom de desconto, trava o chat. Halloween, cupom de desconto. Cadê? Cadê? Vai zumbi. Se eu tivesse que falar o que ela falou para mim agora, eu tinha que ganhar a grana da mesa proprietária. Teve uma mesa que deu 200% no Halloween. Tipo assim, você fez o teste de 50 dólares, que é o de 6K, passou, além dele te devolveu 50, ele te devolveu mais 50, tá ligado? Então... E vou te dizer, esse tipo de coisa vai se tornar padrão, viu? Vai se tornar, porque assim, cara, como eu falei para os caras ali, as mesas buscam treines consistentes, cara, treines que ganham dinheiro, tá ligado? Eles não querem ficar tomando dinheiro do cara que perde. Não. Eles querem treines consistentes. Então, se você é um treiner competente, eles vão te querer lá dentro. Eles vão te fazer de tudo para você ficar lá dentro, tá ligado? Coloca aí embaixo, hein, Fernando? Vamos lá. O prêmio por dentro. Ó, aqui... Isso é print ou é o negócio mesmo? Hã? Print. Print? Tá. Vai passar... Ó, tem que open a aula exclusiva, esse comércio aqui é indispensável, tem uma aula de boas-vindas lá, tá? Que eu explico umas coisas. Módulo 1, Mindset Trader, galera, isso é uma coisa importante, a Fran até falou ali, tá? Que já chegou até, pô, fez terapia por causa do mercado e tal, não por causa do mercado, mas enfim, ajuda muito, tá? Então, é... A estratégia... Oi? Era fodido, igual a mim também. Ah, meu amigo, se eu falar o quê? Se eu falar as coisas que tem a minha cabeça aqui, eu saio daqui algemado. Então, não dá. Então, assim, galera, cara, lembra do que eu falei sobre o delay, a velocidade, que a gente aprende a gerenciar o risco, a gente aprende sobre dinheiro no mercado? Isso aí a gente tem que tratar na nossa cabeça, porque é tudo muito rápido, velho, muito rápido. e isso às vezes afeta, isso às vezes te deixa numa posição que você nunca passou na vida. Então, você tem que se preparar para chegar aqui já atinindo. Então, a gente tem um módulo exclusivo, inclusive, minha irmã tem aula lá dentro, ela é psicóloga, tem outros psicólogos também que tem aula lá, a gente chama a Dani lá de vez em quando, que tem umas puta aula foda. Aqui a gente tem a introdução, o Forex, que a gente explica o que é o mercado de Forex. É o maior mercado de capitais do mundo, disparado, Forex num dia, movimenta dinheiro que a bolsa americana, que é a maior do mundo, demora 30 dias para movimentar. Abrindo a conta corretora, que se você abrir conta corretora e tal, aquela coisa toda. Passei, Fernando. Putz, aqui já passou para a estratégia? Não, tem módulo antes. Volta lá. Pular, pulei, vai. Aqui tem os módulos estratégia, 7.1, estratégia 7.2, 7.3. Isso que a pessoa vê no Instagram às vezes, algum aluno lá, de relance na sala, fala, ah, eu utilizei aqui a 7.2. Essa é a estratégia. Tudo aqui é a estratégia. Então, cabe a estratégia dessa aqui, cara. E o legal, cara, nenhuma dessas estratégias contradizem uma a outra. Nenhuma. Todas são complementares. Absolutamente todas. Nenhuma vai, tipo assim, mas essa aqui está falando que é compra, essa aqui está falando que é venda. No mesmo movimento, isso não existe. Por isso que é importante você entender o que é uma estratégia validada. O que é uma estratégia validada, Rafael? Uma estratégia validada é quando um cara bola a estratégia, utiliza, prova que funciona e entrega para outras pessoas também testarem, também provarem que funciona. Validou a estratégia. Ponto. Milhares de pessoas já validaram essa estratégia aqui da gente. Como eu falo? Não fomos só nós dois, né? Nem fudendo. Milhares de alunos. Literalmente milhares de pessoas. Só esse ano, quase mil alunos passaram em mesa proprietária usando nossas estratégias. Passaram. A gente fala, passou, cara, porque assim, esse é o dado que a gente tem. Tem alunos, galera, que vocês têm que entender que é concursado público. Cara, a gente já tem a situação da gente postar saque de alunos do cara me ligar. Me ligar. ligou, obviamente, para o escritório. Pessoal, esse cara que está chorando quer falar com o povo. Falei, caralho. Porra, porque eu estou em separação com a minha mulher e você compartilhou aí. Ela viu que eu saquei esse dinheiro. Eu não quero que ela veja e tal. Apaguei na moral. Eu falei, porra, velho. Apaguei, apaguei. Eu tive que apagar, tá ligado? É, não, tem situação inusitada pra caralho. Então, esse número de mil aprovados é o número que a gente tem. Mas certeza que tem mais. Tem muito mais. Sim, já passou. Já passou. Só pode falar dos que chegaram até nós, né? Passa aí, Fernando. Ah, já passou. Trader é uma raça. Trader é uma raça. Eu não sei que milagre vocês estão aqui hoje, mano. Porque os caras não saem de casa não. É antissocial. O Servaroli, Matheus, que ajuda vocês pra caralho lá. O aluno conhece ele, né? Na sala. Ele mora aqui do lado. Eu nunca vi a cara dele. Ele mora aqui do lado. Nunca via. O gorduchão meio direto. Vai lá no escritório e tal. Ele não sai de casa. Os caras é tudo antissocial, velho. A vida do Trader é ficar em casa e tal, isolado. Mas, tá bom. O módulo de mesa da propriedade está ali. Pra você saber tudo o que você precisa sobre mesa. Acesso ao grupo de educacional. Isso aqui é acesso ao Discord. Aí tem alguns módulos extras lá. Tem alguns mentores que eu faço compensando o prêmio quando eu estou querendo passar alguma novidade pro pessoal. Algum conteúdo exclusivo. Maratona do Trader em Dola. É um conteúdo também diferente. Passa aí. Cara, tem umas aulas aqui dentro. Só tem isso aí. É, acho que só tem isso aí. Faltou coisa pra caralho, hein? Mas tudo bem. Faltou, faltou. Tem mais de 70 aulas lá. É, mais de 70 aulas. Mais de 80 aulas. E tem umas aulas, cara, que... Aquelas de 10 pau, né? Tem umas aulas lá que pro pessoal de casa entender até como funcionava. Hoje não precisa mais alavancagem de conta. Tem aulas lá que eu pego um conto de 10 mil dólares e eu mostro lá o histórico e tal fazendo 40, 50 mil reais em uma conta de 10 mil dólares, tá ligado? Dois, três meses seguidos. E hoje não precisa mais, tá ligado? Vocês viram aquela aula lá, principalmente no Fórmula 1K. Mas hoje, cara, você não tem necessidade nenhuma de estar arriscando tanto, tá ligado? Não precisa. Vocês podem operar com baixo risco ou quase nenhum risco, tá? Porque o único risco que vocês vão ter é o valor que vocês pagam no teste, tá ligado? O Fórmula pagou quanto, Fórmula? Um teste de 400K. É o mais caro que tem, né? E aí o cupomzinho. Ficou 7 mil e pouco. Basicamente, ah, ficou 8. Pagou 8 mil 800 reais por um teste, passou, agora tá com 2 milhões. E recebeu dinheiro de volta. Porque passou. Puta que... Ó, ela comprou o teste de 400 mil dólares, pagou 8 mil reais. 8 mil 800. É. Passou no teste. Vai receber agora 8 mil e 800 de volta, mais 25%. Então, cara, é aquilo que eu falo. A mesa, ela não quer ter o dinheiro, ela quer trader consistente. O capitalismo da mesa é bem simples. Vou explicar pra vocês. Se você for um trader ruim, eles querem ter o dinheiro. Eles querem que você faça 30 testes e perca. Ótimo pra eles. O caixa vai aumentar e vai ser dinheiro pra caralho. Mas o trader é bom, ele quer que o cara entre, que o cara passe e o cara fere o dinheiro dele. É muito simples a conta. É muito simples de entender. O trader é ruim, eles querem que se lasque pra gerar dinheiro pros caras. E o trader é bom, eles querem que passe e fique. o cara que passa que a prova que nem ela aprovou no teste, eles não querem que você perca o teste e fique comprando o teste. Cara, você vai comprar às vezes um, dois, três, não nasce, depois tchau. Mas o quanto de dinheiro uma pessoa que nem ela, trader boa, consistente, vai trazer pra uma mesa proprietária operando lá durante um ano, dois, três, quatro, cinco anos, é incalculável, mano. O tanto de dinheiro que ela pode trazer pra uma mesa proprietária daquela. Então é isso que os caras vão atrás. Vamos fazer o sorteio? Cadê a Fernanda aí, cara? Eu não enxergo daqui não, velho. E uma coisa bacana falando sobre as aulas é que as aulas são tudo muito práticas, né? Muito dinâmicas. Não tem enrolação. É direto e reto o assunto, né? Você tem aulas lá do quê? Quinze minutos, vinte minutos? Acho que não tem aula que passe trinta minutos. Vem cá, Icaro. Não, fica aí mesmo. Esse moleque aí, olha, vem com quem ele parece. Levanta a cabeça. Não fala o nome, não. Deixa quieto. Será que é a live? Ai, ai. Como é o site do sorteio, gordo? Vê aí. Já tem já três mil comentários. Vamos lá, galera. Vai no meu Instagram, última foto, comenta lá, hashtag, trader aprovado. Óculos de velho. Eu, no celular, eu não enxergo com ele. Tem que tirar. A idade chegando é foda, né, velho? Puta que pariu, velho. A idade é foda. Vem aí, ó. Vai me falar algum pepino aí, ó. Vocês viram o vídeo dele cantando lá no encontro? Viram lá? Mano, é, mas vem cá, pré, pré. Só começar aqui? Mas tem que ter a câmera, senão o nego vai dizer que eu tô roubando. Vê esse filme aqui, Henrique. Vai. A internet dele é desconfiado. O cara tá roubando o teste. É. Quem vai ganhar o primo dele? Vai. Oi, aí? Vou começar o sorteio. Pode levar um tempo preparando o sorteio. botar na tela aqui. Vocês são um burro pra caralho, né? Coletando os comentários. Filma aí, Henrique. Será que vai ser um de vocês? Aí é sacanagem, né, velho? Faz aí a hashtag Demitio Matheus. Foi tão fake, tá ligado? Olha a foto da galera ali. Eita porra. Ô, Icaro, eu vi você ali. Mites Lay. Mites Lay. Mites... Mites Lay? Que nome do cara? Aqui, ó. Não, deixa eu ler. É, Mites Lay é o nome dele. Deixa eu ver. Olha ali. Mostra aí. Ah, tá aqui. Ah, não tá aparecendo. Vou printar, rapaz. Fala com ele aí, Gordo. Parabéns, Mites Lay. Parabéns. Vou abrir o Instagram dele aqui, deixa eu ver. Aí, ó. Vai ligar pro cara? Não, é Instagram. Tá doido, eu vou ligar. Ele tá vendo a live. Deixa eu ver quem é esse cidadão aí. Ganhou um teste de 100 mil dólares. Parabéns. Parabéns. E vocês que não ganharam, tá em casa, entra no prêmio, vocês vão ganhar um teste agora, tá? Ih, 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 ih. A gente deslê. Aí, ó. Eu, eu. Com essa grana, tu vai até poder trocar de nome, né, cara? Cara, é fake. Eu também acho que o nome desse... Com o nome desse, eu também acho que é fake. Qual a mesa do teste de 6K que vocês vão dar? É a da Fundenext, né? Sim. É a Fundenext. Porque é a única que tem o teste de 6K. A maioria tem 5. A gente prefere dar licença pra vocês ficarem com 1.000 dólares a mais, né, cara? 1.000 dólares a mais é bom. Quanto tempo eu consigo passar em uma mesa proprietária? Quanto tempo você acha ou não? Ó, cara, é uma coisa que é tão relativa que é assim, ó. Tem gente que leva um mês. Tem gente que leva 15 dias. Aí eu pergunto aqui. Vem cá, Fran. Segunda fase, tu demorou quantos dias pra passar na mesa? Dois. Aí, dois dias. Então, assim... Não. Passou em dois dias e teve que ficar enrolando mais três. Porque o tempo mínimo tinha uns cinco, né? Então... Depende muito, cara. Depende muito da... Depende muito do trader, depende muito do mercado. Olha, tirou onda ainda aí. Olha, toma na cara. Os haters aí. É. Chupa a hater. É. É contratada. E o... Cadê? O Meta com os 400 pau? O Meta 3D com 400 mil dólares na conta? Ai, chega aqui. Vamos ver esse Meta 3D no palpa de todo mundo que está assistindo. Sobe aqui. Mostra aí. Filma aqui, Henrique. Aqui, pô. Sobe aqui. Não, eu acho que o Zoom chega aqui, né? Já recebeu a real? Ele já recebeu a real aí? Que coisa mais linda. Aqui. Não, não, não. Mas não mostra o número da conta, os caras vão querer te hackear. É. Só vira lá. Tenta mostrar aí, Henrique. Mano, 400 mil dólares na conta real, tá ligado? Isso é muito foda, mano. A Cidinha chega e deu risada ali. Ah, mas... Tenta chegar pro próximo aí. Vamos ver. Vai, Henrique. Faz uma mágica aí. Aí, tá bom? Eita, porra. Aí, velho. E aí? E agora deu. Dá pra ver. 400 mil dólares. Não bota a conta, não. Pra não aparecer o número, viu? Uma vez, velho. Isso tem tempo. Não faz... Não foi agora recente, não. Eu compartilhei uma tela no Discord com a minha conta real lá. E aí, o número... Meu amigo, no outro dia o pessoal da que tive me liga, Rafael, teve aqui 78 tentativas de entrar em sua conta. Eu falei, cara, tá de sacanagem, mano. Aluno, mano. Aluno. Os caras tentando hack. Será que são filha da puta? E o pior é que não pode fazer nada. Vai hackear a tua conta. Só pode operar e fuder a tua conta, entendeu? Mas não pode tirar o dinheiro lá e transferir pra lugar nenhum. É só pra sacanear mesmo. Ou pode dar um presente, né? Dobrar a conta, né? Ah, vai. Já comprei outros custos. O que me garante-se que esse custo não é só mais um? Cara, não sei. A galera aqui. A quantidade de aprovada aí. Vai no meu Instagram. Meu Instagram tem a maior feedback, quantidade de feedback de aluno passando em mesa e sacando da história da internet. Quantas bolinhas daquela lá já tem lá no teu Instagram? Porra, tá com sete, oito já. São quantos cada bolinha daquela? Quantos são de destaque? Sabe, Goso? Quanto é que é? Cem, né? Você sabe no Instagram? Cem? Caralho. Só das pessoas que se dispuseram a ir lá já tem mais de setecentas. Sete bolinhas? É, setecentas pessoas ali, basicamente. Porque não repete. Só os que foram, né? Porque a maioria não vai. Faz uma conta... Ó, vou fazer uma conta aqui que o pessoal sempre pede. É legal. Ó, o cara tá com a... O cara tá com a conta de 6K. Tá? Ele passa... Oito por cento pra passar na primeira fase. Oito por cento. Dá quatrocentos e oitenta dólares. Vezes cinco. Dois mil e quatrocentos reais. Isso é uma conta mínima de 6K. Eu sempre falo. Esse dinheiro, cara, da conta de 6K não é nada, mano. Não vai disso. Vai logo pegar essa grana e paga um teste mais caro, tá ligado? Isso é só o início, né? Isso é só o início. Porra, vamos falar uma conta aqui de... Vamos pegar da Fran ali. Quatrocentos mil dólares, tá? Ela teve que fazer oito por cento pra passar na primeira fase, né? Trinta e dois mil dólares. Vamos imaginar que ela vai repita esses oito por cento lá agora na real. Trinta e dois mil vezes cinco. cento e sessenta mil reais. Comprar aquele Volvo lá que você quer. Hoje eu fiz a conta aqui com a rapaziada mais cedo em três etapas. Cinco mil. Comprou de cinco mil pra depois o teste de cinquenta mil que é tranquilo. Comprou de cinquenta mil em qualquer mês você faz o teste máximo dela. F-T-M-O cinco mil, cinquenta mil, duas de duzentos mil. Tá com quatrocentos mil dólares pra operar em três etapas. e depois você vai escalonando essa mesa até... Até não vai, é. Não tem erro, cara. Não tem erro. E isso que eu tô falando só de uma mesa proprietária, né? Só de uma. Nós recomendamos quatro. Sim. Isso aí, num prazo de um ano você tem mais de um milhão de dólares à sua disposição. É isso que eu falo. Rapidão. O cara, o cara quando faz um escalonamento desse, faz um projeto e o cara chega, sei lá, um milhão e meio em mesa, tá? Você vai lá pros oito por cento dá cento e vinte mil dólares vezes cinco. eu tô falando de seiscentos mil reais, tá ligado? Por mês. Fala aí, mano. Nem o Lula ganha isso. É. A D5 é o seguinte. Tem um plano que você entra já na real. Não faz teste. Entra já na real. Aí você começa com vinte mil dólares. Quando você faz dez por cento, que seria dois mil, eles te passam pra quarenta mil. Aí você vai lá, faz mais dez por cento, eles te passam pra oitenta, depois cento e sessenta, depois e por aí vai. Até chegar a quatro milhões de dólares. Quatro milhões, não é isso? Paga-se. A partir do trezentos mil, você já começa a ganhar quase cem por cento de repasse e mais o salário de quatro mil. Cara, é foda. Então, galera, é... Deixa eu ver aqui como está... O cara perguntou aqui, Ferdão, consigo ficar aprovado na mesa apenas com as estratégias do curso ou eu tenho que ir pra sala ao vivo? Perguntei. Ele está perguntando se ele não consegue entrar no Discord. Como é que ele faz? Cara, você não vai conseguir entrar no Discord por quê? Ah, o cara trabalha pela manhã. E aí? Cara, tem a noite. É só vir à noite. A gente está lá à disposição. Não. Se o cara trabalha pela manhã, não consegue entrar lá conosco e não quiser fazer parte do grupinho Alt-Tab, que quem sabe, quem entende, sabe do que eu estou falando. é só entrar à noite com a gente. Terça-feira e quinta-feira das 21 às 22 horas nós estamos lá à disposição. E muitas vezes segunda e quarta-feira também a gente está lá. Porque o que a gente curte mesmo é operar. Perguntaram aqui, no começo, quanto de repasse o ganho das mesas? A maioria é 80%, né, galera? Começa com 80, vai por 85, 90, 95. E alguma dá até 100. Então, no mínimo, o mínimo é 80% que você vai estar levando aí de repasse, de lucro, de tudo que você fizer. é que uma coisa que o pessoal tem que prestar atenção é o seguinte, o pessoal fica muitas vezes focado no começo, no quanto começa isso aqui. Não é o quanto começa, é até onde vocês podem enxergar, é isso que você tem que pensar, porque o começo é a parte mais fácil. A questão é o seguinte, tá, quanto começa? Ah, digamos que uma mesa de 5K começa com 70%, por exemplo, 75%. Mas o foco de vocês não é esse. O foco de vocês não é 80, 90% em uma mesa de 5K. A mesa de 5K só serve para vocês catapultarem, para vocês alavancarem outro capital, para já na sequência fazer uma de 50, uma de 100K. E a hora que vocês fizerem isso, vocês vão fazer os testes máximos dessas mesas. E a hora que vocês fizerem isso, vocês vão para uma segunda mesa, vocês vão para uma terceira mesa, e sempre chegando no máximo que vocês podem dentro delas. E isso quero que vocês entendam. A questão não é o 5K, o 5K é só o começo, pessoal, é só o começo da jornada de vocês. A meta de vocês é fechar com pelo menos um milhão, um milhão em um ano, dois anos, em mesa proprietária. Você tendo capital para você poder operar sem correr um risco do capital próprio e ganhando muito dinheiro. Quanto é que dá para fazer um milhãozinho em dois anos, digamos, que o cara faça isso? Porra, em dois anos, Rafael, você tem um milhão de dólares para poder operar? Quando? Cara, dois anos, assim, para o cara fazer ter um milhão na mesa? Sim. Menos ele consegue. Não, consegue ir menos. Eu estou chutando alto, mas eu me refiro, como é que você vai fazer isso na vida real? Quanto tempo o cara levaria para juntar um milhão de dólares? A maioria aqui, três, e aí, Legenda Adriana Zanotto 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 Cristiano Ronaldo Legenda Adriana Zanotto Fala. Tem, vou te mostrar, vou te mostrar, vou te falar, só uma olhada rápida, tá? Aqui de teste que eu tenho aqui, ó, né? Esses aqui, ó, né? Sabe como é, né? Mas enfim, eu só opero, né? Eu tenho uma conta, eu tenho uma conta, né? Aqui tudo, eu tenho uma conta, né? Eu tenho vários, né? Eu tenho uma conta, né? De quatro, né? Então, eu tenho uma conta, né? Basta, eu opero, né? Então, eu tenho uma conta, né? Você tem uma conta, né? De quatro, né? De quatro, né? De quatro, né? Já tirou? E aí, né? Eu tenho uma conta, né? Eu tenho uma conta, né? Eu tenho uma conta, né? Eu tenho um livro, né? Na B3, né? Como é aquela regra, né? Tá fazendo ela, né? Vamos usar, né? É chato, né? Eu tenho uma conta, né? Eu tenho uma conta, né? Eu tenho uma conta, né? É, eu tenho uma conta, né? O bom, né? Você consegue, né? Eu tenho uma trava, né? Eu tenho uma conta, né? Obrigado, né? Valeu, né? Ela comprou, né? Operou, né? A gente, né? Aí, a gente, né? Eu, né? É igual, né? Você fala, né? Você tá, cara? Hoje, cara, né? O treinamento, né? As aulas, né? Não perde, né? O pessoal, né? Primeiro, né? Não perde, né? Ah, né? Ah, no grupo, né? O pessoal, né? E não perde, né? É o que, né? Tá, cara? Tiago, né? Tem gente, né? Francisco, né? Tá no melhor lugar, né? Tá no melhor lugar, né? E aí, né? E aí, né? E aí, né?